No ponto biométrico, de presença, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Nesse momento, a presidência suspende o nosso trabalho para organização e assento dos convidados. Estão suspensos na reforma o recebimento dos seguintes ofícios em resposta aos requerimentos 2.351 e 2.143 aprovados nessa comissão. Da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Do senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Comunico ainda o recebimento de convite para que os membros desta comissão participem de reunião da Comissão de Cultura, destinada à entrega de votos e congratulações ao para-atleta mineiro Gabriel Geraldo Santos Araújo, pelas duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, bem como pelo novo recorde mundial de natação, nado livre 50 metros, nos Jogos Parapan Americanos de Lima. A reunião para a entrega do voto e congratulações será amanhã, dia 2, às 16 horas. Eu pergunto se algum dos membros dessa comissão desejaria representar a comissão na entrega dessa medalha, se algum dos membros amanhã, às 16 horas, se há alguma disponibilidade, aqui na Assembleia, na comissão, no auditório. Deputado Cleiton, então, o deputado professor Cleiton se encarregará de representar essa comissão na entrega das medalhas de ouro e de prata ao para-atleta mineiro Gabriel Geraldo Santos Araújo. A comissão de cultura vai fazer a reunião. Passa-se a primeira fase da terceira padrão, que compreende a audiência pública destinada a debater as condições de atendimento dos alunos com deficiência no Estado. Bom, os autores desse requerimento, a comissão, e como um deles, eu só gostaria de fazer uma breve abertura para sintetizar o nosso pensamento do que esperamos do encontro de hoje aqui. Senhores deputados, senhoras diretoras, convidados e convidadas, nós estamos iniciando o mês de outubro de 2019. Nós vimos que, com todo respeito, mas o Estado pouco fez nos últimos anos para a melhora da educação especial. Tivemos alguns avanços, sim, mas muito aquém daquilo que nós esperávamos e que o segmento da pessoa com deficiência merece. Nós ainda temos muito a crescer no Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, essas escolas especiais do nosso Estado, elas não existem para o governo numa rede que ele possa atuar em conjunto com elas. Acreditem ou não, elas sobrevivem através de um WhatsApp. Elas existem, uma pela outra, no WhatsApp, que é a forma de comunicação. Então, o governo, assumindo essas escolas, financiando o estudo, financiando a educação dessas crianças, com bastante responsabilidade, nós teríamos, por exemplo, as oficinas pedagógicas com recursos para comprar os equipamentos e o material que é gasto para essas crianças. Quantas crianças que têm acesso às oficinas pedagógicas têm uma melhora muito boa no seu comportamento, nos seus trabalhos, porque participou da oficina pedagógica. Todas as escolas que eu fui são doações da sociedade que alimentam as oficinas pedagógicas. Uma parte tão importante do estudo, da educação, e que é alimentada, que é financiada por doação de pais, de empresas, comércio. Ou seja, se são alunos do Estado, esses alunos da educação especial merecem respeito, merecem serem tratados, merecem serem financiados, como são os alunos da escola regular. Então, imaginem, e eu fico com a minha cabeça, às vezes, pensando, que, se nascer com deficiência, não vai ter financiamento, não vai ser respeitado. E o governo não vai olhar para aquele aluno com o olhar de responsabilidade, que ele olha para o aluno que nasce sem deficiência. Porque o prefeito não é obrigado, porque ele não tem escola especial municipal no Estado, nenhuma. Se não tem a PAI, e se não tem escola especial, como vai ser educação no nosso Estado. Nós estivemos em Brasília, está aqui o deputado Zé Guilherme, está aqui a diretora Catiússi, fomos em Brasília conhecer o modelo do Distrito Federal. Lá tem o centro. Nós ficamos abismados com a qualidade, com o financiamento, a riqueza que os jovens com deficiência do Distrito Federal recebem. Aí nos disseram que é tão bom que os municípios limítrofes do Distrito Federal vão ônibus e mais ônibus para poder estudar nos centros do Distrito Federal. Então, eu queria que essa reunião, ao final dela, que nós ouvíssemos aqui os relatos das diretoras, o que tem sido feito que é bom na sua escola, qual o avanço, quais os problemas, porque nós queremos, até o final de outubro, ter uma conversa com o governo, e está aqui o Alex, que é o representante, para fechar os avanços já para 2021. Não podemos mais ficar na expectativa. Hoje, as diretoras estão aqui. Quem responde por elas em um problema que ocorreu lá na escola agora? Quem é o responsável? Ou a responsável? Quem está lá agora representando a diretora? Ninguém. Ninguém que representa. Porque o Estado não se digna a conceder um vice-diretor para ajudar a diretora. Vamos colocar em uma balança o comportamento, o trato do aluno da escola regular e do aluno da escola especial. Qual que requer mais cuidado? Mais atenção. Claro que é o aluno da escola especial. Então, não pode-se medir pela quantidade. 300, o governo concede um vice-diretor. E para a escola especial? Qual que é a proporção de uma para a outra? Então, eu vou terminar aqui, agradecendo as presenças dos parlamentares, dos convidados, e esperar que nós tiremos desse nosso encontro boas propostas para melhorar a educação especial em Minas Gerais a partir de 2021. Eu passo a palavra ao coautor, deputado Zé Guilherme, para as suas palavras iniciais. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos que estão presentes, as diretoras das escolas. E é isso mesmo. Nós temos que enfrentar o problema de uma forma um pouco diferente. Já dissemos em outras vezes, não pode ficar mais para o futuro, nós temos que fazer é agora. Tivemos em Brasília, tivemos acesso a uma realidade completamente diferente, uma estrutura espetacular das escolas, especiais, e acho que podemos agregar muito aqui no estado de Minas Gerais. Uma das coisas que me preocupa muito, e vou deixar aqui já a pergunta ao representante do estado, o modo da matrícula. Porque, do jeito que ela é feita hoje nas escolas especiais, o pai vai e cadastra o filho. E ele entra no cadastro geral de qualquer aluno do estado de Minas Gerais. Então, isso aí, às vezes, o filho não consegue ser matriculado de uma escola mais perto de casa. A família não tem opção de colocar naquela escola, que é mais fácil para ela. Às vezes, é muito longe. Em várias escolas, as mães têm que ir, têm que calar o turno todo, porque não tem como ir e voltar. Então, são complicadores, muito fortes. A comissão esteve na escola, lá no Minas Lândia, que ela já teve mais de 350 alunos lá. Hoje tem 50. Então, é uma realidade muito dura. E nós temos que enfrentar isso com muita força e inverter essa curva, que a curva estava assim, na descendente e nesse... E o que isso significava? Fechar, acabar. Então, nós temos que inverter a curva, tomar algumas medidas. Na conversa que nós tivemos lá, a comissão teve com a secretária Júlia, ela prometeu de desenvolver um estudo de colocar núcleos por todo o estado de Minas Gerais para criar centros. Nós entendemos, com certeza, 853 municípios é muita coisa, mas nós temos que começar a combater. Hoje, Minas Gerais, no estado da dimensão dele, tem muito pouco a oferecer à pessoa com deficiência. E está indo, estava no caminho de acabar, literalmente acabar. tem várias coisas que são muito importantes para o enfrentamento disso. Por exemplo, uma criança surda, como é que ela entra em uma escola normal? A aula não é dada em libras. Como é que ela vai ser, tiver algum proveito disso? Então, temos que estar muito atentos. Tivemos aqui, na semana passada, a comissão foi aqui na escola Francisco Salles, que é aqui do lado, que é especializada nos surdos. A escola está caindo. A escola está acabando. Professor Clay, você vê um espaço lá que eles têm no fundo, fantástico, imenso, cheio de escolas, uma árvore caiu em cima do telhado, quebrou o telhado todo, e a infiltração acabando. A escola está realmente desmontando. Então, são coisas que são práticas e que não é um investimento alto. E nós precisamos reverter a situação que o estado de Minas Gerais hoje passa. Então, hoje estamos aqui para debater, para levar o representante do governo no estado de Minas Gerais, mas eu acho que nós precisamos de ter ações mais imediatas. Está ficando tudo para frente, tudo lá para o futuro, tudo vamos resolver. Temos que ter uma atuação mais prática, porque não pode esperar mais o nível que as escolas estão no estado de Minas Gerais. é lastimável. É lastimável. Temos que ter um entendimento. Estão aqui as pessoas que conhecem do assunto, que vivenciam o dia a dia. E esta comissão aqui está aberta para ouvir, para o diálogo, mas também, nosso presidente, para a cobrança também, que é devida. A cobrança que é devida. Porque nós não podemos nos calhar diante de tanta coisa que vem acontecendo. E eu agradeço demais a presença. Vou pedir desculpas, porque fui convocado a uma reunião do outro lado lá. Saio triste, mas vou ter que responder a uma outra. Pois é, mas estaremos aqui. E contem com esse deputado para que sejamos aí nessa trincheira em defesa da escola para as pessoas com deficiência. Muito obrigado e muito boa tarde. Deputado Zé Guilherme, agradecer a presença de V. Exª no início dos trabalhos. E aí, colaborando, rouborando com a fala de V. Exª, a diretora Cidinha Época, lá do João Moreira Salles, está aqui. E, no dia da nossa visita, dois pais estavam lá para pedir a matrícula dos seus filhos. Moram naquela região. E ela disse para os pais, eu não tenho autorização de receber a matrícula dos seus filhos na minha escola. Eu não posso receber. Então, o que vai fazer? Olha, vocês vão fazer a matrícula, a solicitação, no cadastro geral do Estado, e depois o governador vai pensar, a secretária, para onde nós vamos mandar. Mas, e se me mandar para uma escola longe do meu bairro? Não é. Então, quer dizer que a lei diz que, quando os pais têm direito à escolha da escola do filho, ela não precisa ser cumprida pelo governo. Então, é doloroso. É uma coisa que nós presenciamos na minha primeira visita na escola. Vossa Excelência esteve lá esse ano. Na minha primeira visita, eu presenciei esse fato. Então, cada uma das falas vai enriquecer, mas, como vossa Excelência tem que sair, eu fico feliz de ter deixado aqui a opinião e a realidade dos fatos, para a gente poder construir entendimentos em cima da fala de vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Presidente. Obrigado. Eu quero passar a palavra, nesse momento, ao ilustre deputado Elismar Prado, que tem no Triângulo Mineiro, aquela região, sua principal base eleitoral e que muito tem contribuído também com esforço e dedicação para a melhoria do ensino e educação especial no Estado. Deputado Elismar. Obrigado, deputado presidente Duarte Bechir, demais convidados. Os participantes, quero iniciar dizendo aqui que a finalidade é debater, e o tema sugerido aqui realmente é muito amplo, as condições de atendimento aos alunos com deficiência no Estado. E deveria ser assim mesmo, presidente, porque, pela falta de uma política de Estado clara, nós temos que debater amplamente. É as condições como um todo. Então, eu entendo que a gente debate pontualmente detalhes quando você tem a política. eu percebo que tudo que alcançamos até hoje nessa área em defesa da pessoa com deficiência, eu falo historicamente no Brasil e aqui no país, foi mais por conta da pressão mesmo, dos movimentos sociais ligados a esse setor, de entidades, dos familiares, das pessoas com deficiência, que também temos muitas lideranças importantes, que fizeram toda uma pressão e muito menos movimento por parte do Estado, do governo. E isso está em desequilíbrio. E hoje a gente assiste um momento que foi lembrado aqui agora há pouco, realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos hoje, no país, algumas ideias em crescimento que podem prejudicar muito. Quem já tinha tão pouco, quem já recebia tão pouco, quem recebe tão pouco, ainda luta para que a gente tenha, repito, aqui no Estado de Minas, uma política de Estado com programas claros, de políticas públicas em todas as áreas, na educação, em tantas áreas voltadas à pessoa com deficiência, corre isso de ter menos ainda e até de a gente extinguir aí muitos programas e políticas, porque o que está em voga hoje é a defesa do Estado mínimo, das privatizações, menos Estado. E isso leva a crer o seguinte, menos Estado, menos política pública. E, repito, quem já tinha tão pouco pode passar a não ter nada. Então, é preciso entender que, antes de se pregar aí, a gente sabe que lideranças importantes pregam essa visão de Estado, antes disso, tem que observar a nossa Constituição. Ela deixa muito claro a pessoa com deficiência que tem direitos adquiridos há muito tempo. Nós temos convenções internacionais, vocês sabem, da ONU, temos a Constituição Federal, e uma série de mecanismos legais que já garantem isso. Então, esse tipo de postura é inadmissível. Cumpra-se a lei, cumpra-se a Constituição, desse o direito garantido em lei às pessoas com deficiência, que merecem respeito. porque não estamos falando aqui de nenhum tipo de caridade, nada nesse sentido, deputado. É obrigação. Isso está... A população paga os seus impostos, ela mantém a estrutura de Estado e está garantida em lei, que a pessoa com deficiência tem que ser respeitada, e ela tem... É direito, isso é universal. Não só a educação, tem que ter uma estrutura para isso, mas como há outras políticas também que a gente debate aqui nessa comissão. Por isso, quero parabenizar o deputado Duarte Bechir, que já, desde o primeiro dia nessa comissão, assumiu essa causa da pessoa com deficiência no Estado. ele não faz uma política voltada lá para a cidade, para a região onde ele é votado, não, não é, deputado? O deputado Duarte Bechir, eu sou testemunha, que ele assumiu essa causa no Estado de Minas Gerais, da defesa da pessoa com deficiência, aqui, através dessa comissão, e faz muito bem essa defesa, com seriedade e competência, e a gente sempre presta todo o apoio, e eu espero que o Estado, o poder público, o governo em si, possa assumir de maneira mais clara a defesa da pessoa com deficiência e que a gente tenha uma política de Estado, não de governo. Esse governo passa muito rápido, o próximo também, outros já foram, e as pessoas, elas precisam de ter uma garantia, uma segurança, por isso que é importante esse movimento, num momento, digo, delicado, de muita desconstrução aí, de fechamento de escola, agora está em debate aí, fechamento de mais de 200 salas de aula em Minas Gerais, se não fosse um enfrentamento nosso aqui nessa casa, enfrentamento muito duro nosso, já teria sido extinto, por exemplo, o ensino integral em Minas Gerais, 80 mil alunos fora, 9 mil professores sem trabalho, enfim, foi com o enfrentamento dos deputados dessa casa que nós conseguimos reverter. Até com música, não é? Até com música, não é? Exatamente, é. Ah, da música, não é? Você lembrou. Não, é, tudo bem. Chamar a atenção do governo. Pois é, a gente chama a atenção de todas as formas e meios possíveis. Então, quero deixar aqui o meu recado, tem uma reunião daqui a pouquinho também, outra audiência. Mas, agradecer a todos. Estou vendo aqui a nossa... Você sempre cita lá, não é, Ituitaba, a nossa querida Catiuz, lá, diretora da Risoleta Neves, como modelo, e realmente é um modelo, pela luta dela lá, da comunidade, superando desafios, barreiras. E olha que ela é um modelo, você tem todo um trabalho atento de maneira extraordinária àqueles alunos, e, mesmo assim, falta muita coisa. Imagina no restante do Estado, não é, Catiuz? A gente sabe que falta muita coisa ainda. E, para mim, é uma felicidade poder ajudar não só as nossas APAIS, mas lá o Risoleta já podemos ajudar por duas vezes, colocando recursos, equipamentos. agora há pouco chegou lá, não é? Em breve a gente vai lá fazer mais uma visita, mas, enfim, deixar meu abraço a todos vocês, também do deputado federal, Elton Prado, que é um batalhador também dessa causa. Nós temos aí, só finalizando, presidente, lá em Uberlândia, é um centro de referência dos atletas paralímpicos, temos medalhistas paralímpicos lá, pessoas que já ganharam medalhas em competições mundiais, em Paralimpíada, temos lá a nossa APAIS, e também a PAI, lá no Corpo de Bombeiros em Uberlândia, comandante Casarini, nós temos um projeto, conseguimos instalar lá recursos que nós indicamos, os elevadores hidráulicos, que têm a aula de natação, projeto social do Corpo de Bombeiros, extraordinário, voltado às pessoas com deficiência, um trabalho muito humanizado. Eu acho que esse tipo de ação deveria estar em todo o Estado, políticas na área de esporte, educação, cultura, para que essas pessoas saiam do confinamento, e é realmente um alerta que nós fazemos, que nós estamos em um momento em que houve avanços, essas pessoas saíram ali, de uma condição que nós sabemos que eram largados em casa, vocês sabem disso, e agora nós estamos com risco de retomar tempos muito tristes. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que nós exigimos do Estado uma postura séria, apesar que nós entendemos o momento de crise, mas não é por isso que vocês vão pagar a conta dessa crise. nós precisamos de mais Estado, sim, não menos Estado, mais Estado e mais respeito, mais políticas, e uma política de Estado para atender com dignidade as pessoas com deficiência em Minas Gerais. Então, eu quero paramezar, presidente, a todos os convidados, e desejar uma boa reunião que tenha efeitos por parte de todos. Obrigado. Este foi o deputado Elismar Prado. Antes de passar a palavra para o próximo deputado, o professor Cleito, eu queria dar conhecimento aos presentes, estão trabalhando conosco de intérpretes, agora está trabalhando a Esther, a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz, ela está aqui fazendo esse trabalho, e as pessoas em casa podem acompanhar tudo aquilo que a gente fala pelas intérpretes, ela, que está agora, e também a Bruna Michele, que daqui a pouco revezam e levando para todos os nossos telespectadores, em tempo real, com respeito às pessoas com deficiência, ao que se trata, ao que se discute e o que se pretende nessa audiência pública. Eu passo a palavra ao ilustre deputado, professor Cleiton, para suas considerações iniciais. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os convidados, representantes da Secretaria Estadual de Educação. Vou fazer aqui a leitura, deputado, de um ofício da Neide Aparecida Ribeiro, diretora da escola de Itajubá. Ela, inclusive, diz aqui que está acompanhando em tempo real, lá na escola, em Itajubá. Essa é a nossa audiência, desejando muito sucesso. Não pôde vir, mas está acompanhando em tempo real lá, professor. Empresado deputado Duarte Pestir, venho por meio, deixe-me agradecer o convite para a participação nessa audiência. Peço desculpa por não poder participar, pois tenho plena convicção que a audiência será de grande importância para melhorarmos o atendimento às pessoas com deficiência em nosso Estado. A Escola Estadual Novo Tempo Educação Especial atende hoje 150 alunos do Ensino Fundamental I, do primeiro ao quinto ano, e EJA, do Ensino Fundamental II. Temos diversas necessidades, dentre elas, a criação de um centro de apoio à inclusão que seja ligado à escola para atendimento e capacitação dos profissionais de educação com relação à inclusão. Inclusive, esse trabalho de capacitação já fazemos há alguns anos. Um vice-diretor em atendimento em sala de recursos aos alunos da própria escola. Seria muito importante para nós, diretores das escolas especiais, uma reunião com a secretária de Educação de Minas Gerais. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos desde já. Agradeço a atenção. Um pedido dela aqui para uma reunião com a Júlia Santana. Bom, pessoal, eu queria só também justificar daqui a pouco eu preciso ir para uma outra audiência pública porque eu sou membro titular da Comissão de Educação. Nós estamos com uma audiência também da Comissão de Educação. Mas eu vou e volto. Mas eu só queria pontuar algumas coisas que são importantes. Depois até converso pessoalmente com o deputado. Mas eu queria discordar de um ponto de uma fala do deputado Elisemar Prado. nós temos política de Estado, sim, de educação especial. O fato é que ela não é cumprida. Nós temos um arcabouço jurídico no Brasil que, diga de passagem, é um dos maiores arcabouços jurídicos do planeta. Nós temos uma construção de direitos que foram adquiridos de pessoas com deficiência que chega ao clímax, que chega ao seu máximo no ano de 2012. O ano de 2012 é um grande marco para a educação especial, que é quando se constrói, quando se chega àquilo que é considerado a excelência na questão que diz respeito à educação especial. que, diga-se de passagem, ela foi construída tendo como exemplo a Espanha. As senhoras sabem muito bem disso. A educação especial espanhola foi um modelo de educação especial para a construção do nosso modelo, do modelo brasileiro. A questão é que esse arcabouço jurídico e que essa construção da nossa identidade de educação especial, ela não acontece no cotidiano, no dia a dia das nossas escolas. Esse é o grande problema. O problema é que, no Brasil, as leis existem, no Brasil, o arcabouço jurídico, como eu dizia, ele também existe, mas isso não se materializa. Esse é um grande problema. A pergunta que nós devemos fazer é por que isso não acontece? Por que isso não se materializa? Por que nós temos problemas pontuais? E talvez nós chegamos a essa audiência pública porque esses problemas, eles se avolumam, as escolas estão passando, talvez pelo auge da dificuldade, tanto é que faltam professores de apoio, faltam materiais básicos para se trabalhar nas escolas. Nós temos aí uma série de problemas que vão se avolumando dia a dia, no cotidiano, das nossas escolas estaduais, das nossas escolas que trabalham com os alunos especiais. Eu levanto dois problemas hoje muito sérios na educação especial de Minas Gerais. O primeiro desses problemas é a questão do currículo. Nós já discutimos isso com a secretária de Educação, Dona Vilma, estava presente. Nós precisamos rediscutir o currículo. Eu dizia, 2012 ficou para trás. O que aconteceu em 2012, infelizmente, não foi colocado na prática. Nós adotamos o modelo espanhol, que esse modelo era perfeito na época, mas, infelizmente, ele não se concretizou. E é hora, então, de nós fazermos uma revisão, de olharmos para outros modelos educacionais, de vermos aquilo que acontece em termos curriculares, de aplicarmos essas oficinas que foram mencionadas aqui pelo deputado Duarte Besti, até para que os nossos alunos especiais sejam tratados, de fato, como especiais. O outro problema, e esse é mais grave ainda, ele se encontra na questão da formação dos nossos professores. Os nossos professores não são formados para lidarem com os alunos que são especiais. E, quando a gente fala de alunos especiais, as senhoras sabem muito bem disso. o universo de alunos especiais, ele é grandioso. É diferente, professor, posso chamá-lo assim? É diferente você trabalhar com um aluno autista, trabalhar com um aluno que tem síndrome de Down. É diferente trabalhar com um aluno cadeirante, um aluno com deficiência intelectual. É diferente trabalhar com um aluno surdo e trabalhar com um aluno que tem uma deficiência visual. Que formação os nossos professores têm hoje para se trabalhar com isso? E, quando a gente coloca, e aí, me perdoem toda a sinceridade, não é endereçada ao senhor de maneira alguma, sei que o senhor é um representante aqui da Secretaria de Estado, mas o que a gente vê, o que a gente vê, desculpa, o que a gente vem assistindo sistematicamente na atual gestão, no atual modelo, é uma política higienista do Partido Novo. O Partido Novo tem uma política higienista, uma política excludente. E aí, quando eu olho para a sua agenda, que é uma agenda que traz aí esse programa Jovem do Futuro, que é um programa financiado pelo Unibanco, a minha pergunta é, o Unibanco, o Jovem do Futuro, ele envolve, ele engloba, ele atende, está incluso o aluno especial? Semana passada, nós tivemos a reunião com todos os supervisores, desculpa, todos os superintendentes de ensino, eu duvido, duvido, que esteve, que foi discutido a questão do aluno de educação especial, do aluno especial nesse Estado. Esse programa Jovem do Futuro, ele atende a educação especial? Não atende, porque, para programas como esse, os alunos especiais, eles não são vistos como alunos do futuro. Eu chamo isso de política higienista, a política do não Estado. Também, como dizia o deputado Elismar Prado, não é nem política de Estado mínimo, é política de não Estado. É a política do voucher na educação. É o que a gente escuta aí o tempo todo, voucher na educação. transformar escolas em organizações sociais. As senhoras podem se preparar, tá? Eu não estou querendo aqui ser profeta do apocalipse, não. Mas, daqui a pouco, o que estão tentando fazer com a rede FEMIG, vão tentar fazer com as escolas especiais. Transferir as escolas especiais para as chamadas organizações sociais, porque a política do Partido Novo é de transferir problema para as organizações sociais, porque é política higienista. Mas, nós estamos atentos a isso. E nós vamos lutar para que isso não aconteça. Nós estamos aqui, nessa comissão, para resistir, resistir em nome daqueles que são, de fato, os mais fragilizados por esse tipo de política excludente, esse tipo de política que não olha para os mais pobres, para os menos favorecidos, para aqueles que são considerados os mais fragilizados da nossa sociedade. Estamos lutando para que os professores tenham formação. Eu não culpo a nossa secretária de educação. Ela tem muita boa vontade. as nossas conversas com ela, ela tem um olhar de fato humanitário, mas não depende dela. Depende de uma estrutura na qual ela está inclusa e, infelizmente, essa estrutura perpassa a sua vontade. Uma estrutura, vou repetir, me perdoem até ser repetitivo nisso, mas essa é a verdade. Uma estrutura higienista de eliminar o problema. Quem leu Michel Foucault aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Quem conhece um pouquinho de Foucault sabe que Foucault vai na garganta ali no problema. Agora, eu trouxe o problema. Eu fazia uma pergunta. Nós não conseguimos materializar aquilo de bom que nós temos. Como materializar isso? A resposta é simples. Investimento. Financiamento da educação. Agora, me desculpe, não é financiamento que vai vir do Unibanco com o projeto jovem do futuro. É financiamento que vai vir do Estado, que é a obrigação do Estado, que deve cumprir o mínimo constitucional. Mas isso nem o governo Zema está fazendo. Se a gente olha para que foi investido na educação, nesse governo, ah, mas o governo pegou uma herança maldita, mas ele não sabia disso quando ele foi candidato a governador do Estado. Mas ele, ah, mas ele não esperava ser governador, não é problema nosso. Agora, que ele, então, arque com aquilo que a Constituição Federal determina, que o mínimo seja cumprido e a educação especial, ela exija que os especiais sejam tratados como especiais. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Parabéns, a vossa excelência, obrigado pela participação. Eu vou passar primeiro para a diretora Catiússi, para fazer a sua inicial, depois, dona Vilma, que pode ficar até quatro horas e aí nós vamos uma a uma das demais convidadas. Por favor, gostaria que a senhora repetisse o nome completo e a escola que represente. Boa tarde a todos. Meu nome é Catiússi Cristina Araújo Ribeiro, sou diretora da Escola de Educação Especial Risoleta Neves de Ituiutaba. Estou aqui hoje a convite da comissão, mais uma vez, nas nossas audiências públicas, para discutir um pouquinho das estruturas das escolas hoje. Eu estou relativamente jovem nesse processo, tem quatro anos só que eu estou na Educação Especial como diretora, já trabalhava anteriormente, mas, depois que a gente começou com as audiências públicas, a gente conseguiu ter um respiro, porque, em 2017, a gente estava com uma situação muito crítica e com o quase fechamento de muitas escolas. o que eu percebo hoje é que a gente tem uma dificuldade muito grande em estar dialogando, até pelas distâncias, pela dificuldade de nos encontrarmos. Então, as escolas especiais hoje, professor, cada uma trabalha de uma forma, cada uma tem um tipo de atendimento. Então, não há uma coerência, não há uma coesão entre as formas de atendimento, entre o trabalho que é realizado nessas escolas. Então, a gente vem aqui hoje para discutir isso, para falar um pouquinho dessa realidade, de como a gente pode estar aí melhorando isso e favorecendo realmente a inclusão, porque, hoje, as escolas especiais têm um papel fundamental também junto à inclusão. e, em muitas escolas, as nossas equipes estão trabalhando diretamente com as salas, com as escolas comuns, no sentido de apoiar e de subsidiar, às vezes, o trabalho de muitos profissionais que estão na rede e que precisam de ajuda, porque é uma demanda muito diferente, cada caso é um caso. Então, acredito que a tarde será muito proveitosa e é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Passar a palavra à dona Vilma, que traz consigo uma experiência de ter sido a primeira responsável pelas escolas especiais quando implantadas no Estado de Minas Gerais. Gostaria de ouvir a senhora também com a experiência que sempre somou nos trabalhos dessa comissão. Boa tarde. Meu nome é Vilma de Oliveira Dias, fui diretora da maior escola especial de Minas Gerais, o Yolanda Martins Silva, a escola integradora, e fui diretora da Secretaria de Estado da Educação a convite dos mares-guia, todos os dois. Na verdade, o que mais me preocupa é que, naquele tempo, nós tínhamos 45 escolas especiais no Estado de Minas. Sendo dessas 45, cinco eram centros de educação especial. E visitei todas as 45 escolas. E o que é o mais rico de tudo isso não era só a visita, é que nós tínhamos criado em Minas Gerais o colegiado de diretores das escolas especiais e nos reuníamos em Belo Horizonte todo mês. isso era sagrado na nossa agenda. O que é que esse colegiado, além de outras coisas, o que é que ele priorizou? A criação desse currículo próprio para a educação especial. Conversávamos abertamente os 45, e era a frequência total dos diretores. Um ou outro faltava, mas, em geral, a presença era maciça. E tínhamos grande apoio da Secretaria de Educação que participava deste colegiado quando nós nos reuníamos. Neste colegiado saiu, então, um currículo próprio para a educação especial em Minas Gerais, a formação específica para nossas equipes de escolas especiais, de modo especial o trabalho colegiado dentro da escola especial, e atenção às famílias. Gente, é impossível trabalhar educação especial desvinculando da família, não tem jeito. Uma das grandes coisas que esse colegiado conseguiu levantar e levar à frente foi a bandeira da inclusão e não exclusão, que hoje nós estamos vendo é exclusão, não é inclusão. isso que está dito aí não é incluir. O aluno para ser incluído é o que o Yolanda fazia. Aliás, uma coisa importantíssima que eu estou vendo nas escolas do interior, Belo Horizonte também, escola especial não tem seriação, gente. Escola especial tem inclusão, não seriação. Eles têm a primeira série, a segunda série, onde ele se alfabetiza, onde ele pega o know-how da vida cotidiana e depois ele vai integrado na escola comum, voltando na escola especial no outro horário. Por que não pode voltar? Se sempre voltou. Então, a escola especial sem a reeducação pedagógica, ela não é escola especial. Isso aí é batalho por isso. Sem a reeducação da fala, porque nosso alunado, em geral, tem dificuldade de comunicação. Sem a sala recurso, é a maior mentira esse professor de apoio. Ele não pode existir, ele é falso, porque ele atua atrapalhando a sala de aula da escola comum. eu já fui chamada esse ano já, em várias escolas, para ver como adaptar, não tem jeito. Gente, o professor não pode entrar na sala do outro, atrapalha. Então, a sala recurso é esse professor de apoio que hoje estão usando aí, para dizer que tem alguém, coitado desse professor. Eu tenho uma professora que eu acompanho, que ela, o aluno não vem à escola, não gosta, porque ele não gosta de estar ali na sala. Sabe que série que esse menino está? Na oitava série, ele não é alfabetizado. Como pode estar na oitava série um aluno não alfabetizado? Atrapalha a sala de aula. As oficinas pedagógicas, deputado, as oficinas pedagógicas nossas, em geral, sempre andaram por conta muito própria. As famílias, quando estão junto com a gente, elas ajudam muito. Apesar das dificuldades financeiras, a sala, a oficina pedagógica não tem grandes gastos, ela tem que ser objetiva. Agora, a oficina semiprofissionalizante, sim, e ela é também da educação especial, porque esse aluno, muitas vezes, ele não continua a série ação, mas ele vai achar um caminho de trabalho. e as salas de reeducação da seriação primeira e segunda série. Então, isso é educação especial. E o que está acontecendo aí não é educação especial, é uma similitude. Eu ainda brincava com a Catiu, de agorinha mesmo. Como que pode um aluno frequentar oitava série? para quê? Se ele poderia estar no ensino comum e voltar na escola especial, na sala pedagógica, na sala de recursos pedagógicos. A educação especial é impossível funcionar sem educação, sem saúde e sem serviço social. Não tem jeito, nós precisamos dessa irmandade. O Iolanda teve essa sorte, porque era anexa a FEMIG, então a gente tinha essa possibilidade, mas todas as nossas nove escolas de Belo Horizonte, a gente tentou esse apoio dos centros de saúde e conseguimos. Apoio às famílias, é impossível a gente conseguir trabalhar, se não há uma sequência familiar. Olha, eu tive o privilégio de estar pertinho de uma paróquia muito boa, o padre da igreja que era anexo à minha escola, era saúde, igreja e Holanda, os três juntos. Sabe o que ele fez para nós? Uma sala de apoio para as famílias, onde as mães que vinham trazer, porque vinham de toda Belo Horizonte, ficavam na escola, iam para lá, para a sala da igreja, para ter terapia, para ter o apoio moral, o apoio psicológico, apoio laborial, porque essas mães gostam disso. Então, gente, inclusão não é colocar no ensino comum, a gente tem uma ideia indevida de inclusão, isso é exclusão, não é inclusão. O papel do vice-diretor, deputado, é muito importante, vice-diretor, não como substituto do diretor, mas como componente da equipe multidisciplinar da escola. A escola tem que ter diretor, vice-diretor, supervisor, orientador educacional, psicólogo, assistente social, porque ela precisa, terapeuta ocupacional, porque ela precisa dessa equipe multidisciplinar. Na ausência do diretor, uma dessas pessoas da equipe substitui o diretor. E o vice-diretor é quase que um pouco dessa guarda dessa equipe multidisciplinar. Ela é uma pessoa importantíssima na escola, por isso que não pode ser também quem não sabe nada. E sabe de uma coisa, Alex, está me preocupando muito? Está entrando para a escola especial gente que nunca passou por educação especial, nunca teve numa sala de educação, vai ser diretor, vai ser vice-diretor, fazer o quê? Se nunca passou, não sabe o que é o deficiente. Está acontecendo, não é, deputado? Essa escola bonita de Brasília que vocês contam aqui, ela foi copiada de Belo Horizonte, ela foi copiada do Yolanda Martins Silva, eles estiveram aqui comigo muito tempo, vieram várias vezes aqui para copiar o que era um centro de educação especial. E nós tínhamos no Estado cinco centros de educação em pontos estratégicos para subsidiar as escolas que estavam próximas. Então, nós precisamos, ao rever, por isso que eu quero também que a gente possa ler esse documento que vem da Secretaria de Educação, para que os nossos diretores, que não foram consultados, eu já perguntei a vários, porque eu tenho contato com as escolas especiais constante, para que a gente tenha ideia o que é que foi feito pela Secretaria na surdina das escolas especiais. Você vai me desculpar, Alex, mas eu gosto muito de você e acho que você tem competência para isso, para tentar fazer com que os diretores sejam ouvidos e o colegiado de diretores é a melhor forma de você conseguir ter esse apoio e escutar a viva voz o que as escolas estão fazendo. e nenhuma é igual a outra mesmo, não, porque cada uma, olha, por exemplo, a escola do norte de Minas, ela atendia muito aquele menino que estava lá na roça. Aqui em Belo Horizonte eram nove escolas, cada uma era um problema de aprendizado, que era a minha escola, conduta. Isso. E hoje... Ok, dona Vilma. Muito obrigado pela experiência, a fala da senhora que enriquece os nossos trabalhos. Eu queria passar para a Tio, diretora da Escola Especial Estadual Pestalozzi, e eu estive lá há dois anos atrás. E me disseram que ali era lá nos anos iniciais onde as pessoas do interior vinham, ficavam ali acomodadas para poder participar de treinamentos. Vi muitos alunos lá que estão trabalhando em supermercados, lá na hora do almoço, compartilhei aquele ambiente com eles, fui na parte de baixo onde acontecem as oficinas pedagógicas, a parte de baixo, encantei com o prédio, com a estrutura, entristeci com o que o Estado pratica na escola, com aquela grandeza de prédio, de instalações e com a pequenez no financiamento da educação especial. Então, uma coisa é grande, o prédio, pequeno, os investimentos e o Pestalozzi já estava naquele caminho também, que no ano não ia ter mais segunda série no ano seguinte, quando nós fomos lá. Então, o Pestalozzi me chamou muita atenção e eu vim embora com uma indagação. Por que não fortalecer o que está tão bonito, pronto para crescer e tirar o investimento? Eu fiquei muito chateado com a visita ao Pestalozzi, porque você visita algumas escolas e você vê dificuldade nelas. A dona argentina, no bairro da Serra, o elevador estava quebrado já há muito tempo. Eu fui fazer a visita à escola, o elevador quebrado. Então, a gente vê o quanto falta e eu vi tanta beleza, tanta coisa boa na escola da senhora, no Pestalozzi, e uma história tão bonita que aquela lhe guarda e a realidade triste que estava vivendo da nossa visita. Eu queria passar a palavra para a senhora, para as considerações, os exemplos, aquilo que de positivo, eu até queria, se a Catiú, se depois também assim o quisesse, porque lá ela faz um trabalho, na visita nós constatamos, ela atende a clientela da cidade, na escola dela, é diferente isso, ela atende, é diferente o que acontece em Ituiutaba, e ela não relatou, e se ela assim o quisesse depois, falar da experiência da escola, o que nós vimos em Ituiutaba. Mas eu quero passar a palavra para a senhora agora. Pois bem, acho até imatura a minha fala, porque eu estou há nove dias na direção dessa escola. Mas o que eu percebi lá é um trabalho muito sério, e eu quero parabenizar todos os funcionários dessa escola, que durante três meses, sem direção, eles não tiveram nenhum problema assim, de ter uma denúncia, de ter alguma coisa, eles levaram o trabalho a sério. Eu não tenho tanta experiência quanto as outras minhas colegas aqui. Sou a mais nova, no ensino especial, que bom ser mais nova. e venho de uma escola regular, fui vice-diretora da escola municipal Lídia Angélica, onde tivemos, fizemos lá uma sala de recurso, onde a inclusão, ela acontece. O Lídia Angélica pode ser até um diferencial. São funcionários, com muita seriedade, competência, e habilitação também. Mas eu gostaria muito de passar essa fala sobre o pestalose para a minha colega Sandra, que é especialista e doutora. Ela dá treinamento a professores de ilusão, e tem um trabalho também muito bacana lá. Depois, a nossa assistente social, a ID também, porque aí ela vai poder relatar mais. Perfeito, perfeito. Porque nesses nove dias que eu estou lá, eu estou apagando fogo, porque tem muita coisa para fazer. Perfeito. E eu agradeço muito o convite. No final da fala de ambas, se a senhora desejar complementar, a senhora vai ficar à vontade para fazê-lo. Ok? E quero também justificar a ausência dos meus colegas da escola Francisco Salles e da São Rafael, porque hoje tem eleição lá. Então, eles pediram para justificar aqui a ausência. Ok? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhora. Eu vou passar para a Sandra Freitas de Souza, professora capacitadora do Núcleo de Capacitação da Escola Estadual Pestalozzi. É com a senhora. Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Freitas de Souza. Eu trabalho no Núcleo de Capacitação com ênfase em deficiência intelectual. Capacitação em educação inclusiva com ênfase em educação especial em deficiência intelectual. Esse núcleo existe desde 2008, e a gente vem fazendo um trabalho de capacitação com os professores da rede estadual no sentido de promover a eles uma possibilidade maior de trabalho com essas pessoas dentro das salas de aula. Eu ouvi algumas coisas aqui hoje, deputado, e eu gostaria só de reforçar. Quando vocês falam de política de Estado, e quando o deputado falou que existe a política e ela não se efetiva. Outra coisa, nós temos uma legislação excelente também e que a gente precisa cumprir. A minha posição com relação a essas questões da pessoa com deficiência é que nós estamos enfatizando muito escola, aluno, secretaria de educação. E as outras secretarias? Onde elas estão? Nós fizemos um projeto, há dois anos atrás, na escola Pestalozzi, para atendimento às pessoas com deficiência, no qual a gente criou oficinas e que cada uma seria responsabilidade de uma secretaria. A secretaria de Agricultura, a secretaria do Esporte, a secretaria de Ação Social, a secretaria de Saúde, porque, na verdade, escola, escola enquanto escola, enquanto escolaridade, ela precisa ser um lugar de passagem. Então, a criança entra lá para o primeiro ano e ela tem que sair. Agora, os outros atendimentos, eles precisam ficar. Então, será que não seria interessante a gente pensar, por exemplo, em centro de educação especial ou núcleo de educação especial, onde a gente ampliaria esses atendimentos? Porque, na minha opinião, eu estou na educação especial há 37 anos. Eu estou na Pestalozzi há 17. Então, eu estou desde a época que nem existia inclusão ainda. Eu sou... Sou meio jurássica nesse povo. E a gente percebe que essas questões... Vocês falaram muito do direito, e eu acho que a gente tem que enfatizar isso, é direito dessas pessoas terem o desenvolvimento da sua cidadania, ter direito à escolaridade, ter direito ao trabalho, ter direito ao lazer, ao esporte. Quem é que vai fazer isso? Só a educação? Eu entendo que a Secretaria de Educação, nesse ponto, ela é limitada. Ela tem uma limitação dentro da sua... Dentro da sua ação. Então, assim, o que eu trago aqui, quando você diz que modelo de escola que a gente pretende, eu tiro essa questão de escola. Porque, se a gente ampliar... De atendimento. Nós teríamos um atendimento muito mais amplo, nós temos profissionais excelentes, profissionais de grande experiência, os técnicos, como a professora Vilma falou, nós temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonaudiólogos, com grande experiência, que poderiam ser de grande auxílio nisso. Nós temos professores excelentes. Então, assim, nós não podemos desperdiçar essas pessoas. Mas nós precisamos de outras áreas do Estado, porque aí, sim, nós formaríamos uma política de Estado e não uma política de secretaria. Muito bem. Obrigada. A fala da senhora, ela é muito correta e pontual. Nós tivemos, na última vez, com a secretária e dissemos a ela que ela precisa integrar os recursos da saúde, da assistência social, aliado aos da educação, que, assim, nós teríamos uma escola completa. Eu fui prefeito em Campo Belo, de 2001 a 2004. A minha secretária de Educação, à época, hoje é do Conselho Estadual, professora Sueli Duque, analisando as notas de alguns alunos muito baixas, ela pediu que se pudesse contratar psicólogos para ouvir essas crianças e tirar delas o porquê de notas tão baixas. Pasmo, minha senhora, que encontrou situações que nós temos vergonha de relatar em uma audiência pública o que acontecia atrás de quatro paredes, na casa de muitas dessas crianças. O que acontecia? O que elas eram sujeitadas a ver, a fazer? Absurdo. Entregamos o relatório para o promotor de justiça, à época, para tomar as providências que ensejavam aquelas situações. E o Tribunal de Contas, analisando a operação de contas, disse que aquele recurso em que se contratou os psicólogos pagos pela educação não poderia ser efetivado, que teria que ser pago com recursos da saúde e não da educação, sendo que o trabalho foi prestado à educação. Então, o financiamento, realmente, quando se atende a pessoa com deficiência, ele tem que ser das três secretarias. A dona Vilma diz que tem que ter um assistente social. O assistente social, quem tem que pagar, naturalmente, seria com recursos da própria secretaria. Existe secretaria? A CEDES? Ela falou, nós temos que ter o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vem da saúde. E aí, então, nós vemos que o financiamento deveria ser partilhado com cada uma dessas despesas. Deputado, era assim, era assim. Isso já foi colocado com a secretária, recentemente, que o orçamento das escolas fosse feito com três mãos, saúde, assistência social e educação. Porque, quando nós dissemos a secretária, é preciso, nós precisamos de um vice-diretor. O governador pediu para a gente reduzir custo. eu não tenho como contratar e nem criar o cargo. Nós dissemos, secretária, Júlia, são 26 escolas, 25 funcionando. Se a senhora mensurar o que vai dar isso no final de cada mês, no final do ano, é ínfimo o gasto que o Estado vai ter, se não pode considerar gasto. Isso é um investimento. Investimento. Então, nós temos conversado com o governo nesse encaminhamento, de partilhar as despesas nas três correntes que formam a escola especial. Eu até ampliaria um pouco mais, porque, quando vocês disseram aqui em algum momento, que essas pessoas, elas são cidadãos do Estado. Então, enquanto cidadãos do Estado, o Estado tem que dar essa assistência de uma maneira total. E eu percebo, na escola pestalosa, como a gente atende alunos com deficiência intelectual, a habilidade deles para esporte, para outras áreas, para a cultura, que não necessariamente é a sala de aula. E aí eles ficam limitados porque eles não têm essa oportunidade fora da escola. Então, por isso é que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Deputado, eu preciso sair, quero dar um abraço à comissão e que leve em frente à secretaria o que era a educação especial, o que era centro de educação especial. Ok. Um abraço. Obrigado, Ana Vilma. Eu queria passar a palavra à Aide Guedes de Paula, que é analista de educação da Escola Estadual Pestalosa, complementando as falas das anteriores. E queria também aqui estar conosco a diretor da Escola Estadual Dona Argentina, Eusânia Inês de Oliveira. Seja bem-vinda. Daqui a pouco queremos ouvir a palavra da senhora também. Boa tarde a todos. A Aide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou analista de educação básica, eu sou assistente social e vejo da Escola Estadual Pestalosa. Estou lá desde 2008. Eu iniciei no Estado em 1997, na Escola Sandra Risoleta de Lima Hauque. E, quando a Dona Vilma falou da questão do serviço social, é de extrema importância mesmo o serviço social na escola. Porque nós atendemos a família, estamos diretamente com as famílias dos alunos. E esse comportamento em casa, quando acontece alguma coisa, o aluno traz isso para a escola. E, através desse nosso olhar, dessa nossa conversa, nós ficamos, assim, cientes de alguns fatos e reportamos aos professores para ter um olhar diferente naquele momento, com aquele aluno, ele está passando por alguma dificuldade familiar. E que isso vai trazer alguma consequência no pedagógico. Lá na escola, eu estou na coordenação das oficinas pedagógicas, no turno da tarde, e a gente vê a extrema necessidade que esse projeto se amplie. o projeto é por dois anos e, ano que vem, ele finaliza. E nós temos alunos que poderiam fazer parte desse projeto, mas o projeto é só para alguns alunos para o mercado de trabalho. Então, a gente, o nosso sonho é que essa oficina se amplie para outros alunos que tenham mais deficiência, que não vão dar conta de um mercado de trabalho. Atualmente, os que estão lá apenas são aqueles alunos que dão conta de serem inseridos no mercado de trabalho. Perfeito, Aide. Ok. A diretora gostaria de complementar a fala das duas, se assim desejasse. Ok. É importante a fala da senhora também, porque demonstra o que nós estamos falando aqui do princípio. o fortalecimento, o financiamento das oficinas pedagógicas, que são especiais no trato desses jovens. Eu vi lá em Brasília, nós vimos, que lá estudam alunos que já estão com idade elevada nos centros, mais de 40 anos de idade, continuam estudando lá e participando da escola. Se integraram, continuam exercitando, participam de teatro, vimos uma peça de teatro, em um determinado momento nós fomos convidados, a diretora, eu, o deputado Zé Guilherme, para puxar uma capoeira com eles. A alegria, daqui a aspeito, tinha uma pessoa lá com mais de 40 anos e dançando capoeira conosco. Eu fui convidado, você participa, dança ali um pouco, joga uma capoeira, assim como é o entrosamento. Depois fomos para um ambiente que tinha uma fanfarra, um conjunto, e eles tocam maravilhosamente bem. Você vê o entusiasmo deles exercitando ali, tocando os instrumentos. nós vimos um modelo que nós precisávamos introduzir no nosso Estado, fortalecer, porque nós vimos pessoas felizes, pessoas crescendo dentro da escola. e aí a fala da senhora como coordenadora das oficinas pedagógicas que é muitíssimo importante, como foram as anteriores da escola Pestalozzi, que, para mim, também tem uma estrutura, que é a firma aqui, maravilhosa, que não pode ser desprezada. Eu quero passar a palavra... Eu queria colocar uma coisinha. Pois não, senhora. Ontem, eu recebi um aluno na minha sala, ele foi campeão de natação em Brasília. Ana, para a Olimpíada. Da escola da senhora? É. Pestalozzi. Mateus. Ok. Só ver o sucesso desses meninos. Ok, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Maria Aparecida Alves Borges, a Cidinha, que foi diretora lá da escola João Moreira Salles. Eu queria ouvir a senhora também contribuir com esse debate. Boa tarde a todos. Hoje, eu estou aqui mais como mãe. Eu ocupei o cargo de direção na escola doutor João Moreira Salles. Estou na educação especial há aproximadamente uns 18, 19 anos. E, por cinco anos, eu trabalhei nas duas escolas concomitantemente. Um horário na escola especial e outro na escola comum. Então, isso deu para eu perceber a diferença gritante que existe entre a escola especial e a escola comum. E a diferença que o significado disso para o aluno especial. Porque eu não vejo como quem foi que citou? Dona Vilma. A Vilma citou aqui o exemplo do aluno que está na oitava série e não é alfabetizado, não conhece uma letra e está frequentando a oitava série. Eu também não vejo sentido nisso. Qual o sentido que tem isso? Colocar esse menino ali. Só para ele ocupar um espaço? Só para ser citado como inclusão? Está incluído? Então, assim, para ele, isso não tem sentido. Eu tenho um filho especial, então eu tenho uma visão assim dos três lados da coisa. Eu já, da professora de escola comum, da professora de escola especial, da diretora, ex-diretora e de mãe. Então, eu consigo visualizar essas quatro faces dessa história e isso preocupa demais, porque o meu filho, ele tem apenas, apenas síndrome de Down e ele não deu conta da escola comum. Eu sempre fui defensora da escola especial, porque eu já atuo nessa escola há muitos anos, então eu sempre abracei, sempre fui defensora da causa. E, na época, quando o meu filho entrou para a escola, quando ele começou, ele começou na creche, na escola comum, assim que começou, com seis anos, a entrar na alfabetização, eu já contei essa história aqui várias vezes, que eles começaram a trabalhar com a letrinha do nome, essas coisas. Ele entrou em depressão, ele teve uma depressão profunda, porque ele não via sentido naquilo ali, ele não acompanhava. Então, eles me deram uma abertura muito grande, foi uma escola comum, bastante inclusiva, que se esforçou bastante por ele. Eles não têm culpa nenhuma, de forma alguma, professor nenhum, diretor, sistema, regime, não. O problema é dele, ele tem uma deficiência. Como que eu vou forçar esses professores? Eu vou rasgar o diagnóstico médico será que a educação é mais do que a saúde? Ela pode rasgar um diagnóstico médico e falar, não, você não tem nada, não fique aqui no meio dos outros, que você dá conta igual a eles. Ele não dá conta. Então, assim, eles me convidaram para participar de uma aula, eu participei de uma aula, onde os alunos, brincando, cada um vai pegar a letrinha do nome, coloca o nome no chão, chama os meninos para pegar. Os alunos iam, pegavam. Ele não conseguia entender. Ele não conseguia, ele não sabia o que era nome, ele não sabia o que era letra. Como que ele ia pegar a letra do nome? Ele ficou tão nervoso e começou a chorar. Então, eu comecei a perceber que o comportamento dele mudou. Ele ia para a escola muito feliz, ele começou a chorar. Hora de ir para a escola, ele chorava, ele dava birra dentro do carro para não entrar na escola. Eu falei, gente, está começando a causar sofrimento nele, que preço alto é esse que eu vou pagar para uma inclusão? Eu falei, não, inclusão vale a pena até certo ponto, mas eu não vou pagar esse preço alto, não vou colocar meu filho para pagar um preço alto, é um preço alto demais que ele está pagando. Nesse momento, eu decidi, eu falei, não, ele vai para a escola especial, ele precisa. Então, assim, é uma necessidade dele, ele precisa de uma escola que trabalhe dentro do ritmo dele. Agora, ter que submetê-lo a um outro ritmo, ele ter que sair seguindo o ritmo do outro, isso é absurdo. Eu estou falando como mãe nesse momento. Então, assim, tem casos e casos. A inclusão, ela não pode ser uma coisa radical. Você não pode pegar e querer, não, tem que incluir todo mundo. Não, a inclusão, ela é bacana, sim, quando dá conta. Mas nem todo mundo dá conta. Então, nós temos casos e casos, nós temos, por isso que tem escolas, aqui em BH, nós temos várias escolas, cada uma com um perfil diferente, trabalhando com um perfil diferente de aluno, com paralisia cerebral, outro com cegos, outro, então, assim, cada um dentro daquela limitação. Então, isso é muito importante. Um fato que me chamou atenção aqui foi a fala do professor Cleto sobre o preparo dos professores. Eu queria citar, isso é uma coisa muito preocupante, Alex, eu acho que você podia levar bem esse recado lá para a secretaria, por quê? O que é que está acontecendo? Estão desqualificando a escola especial. antes se exigia para trabalhar na escola especial um curso de pós-graduação em educação especial. Agora acabou, Bechi, qualquer um que quiser trabalhar na escola especial, vai, chegou lá, fez a inscrição e ele trabalha, não pede mais. Não exige qualificação. Não existe mais essa cobrança, não existe essa exigência, não exige mais. Então, assim, na escola que eu trabalho, que atualmente ocupo o cargo de professora, não é para me gabar, não, mas são poucos os professores que trabalham, porque a maioria não tem curso nenhum de ensino especial, pelo menos no EJA, não tem, não entende, não sabe como trabalhar com os meninos e, assim, chega lá, cai de paraquedas e fica, às vezes, enrolando com o aluno na sala, porque não sabe nem o que trabalhar com ele. E isso está acontecendo no EJA. No EJA não existe mais exigência da pós-graduação. Então, qualquer um entra, qualquer um trabalho. Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito preocupante, ao invés de melhorar, de começar a cobrar que todos tenham esse curso, como antigamente se cobrava esse curso. Isso me preocupou demais, demais. Esse ano eu percebi isso, assim, de uma forma gritante, chamando a atenção. Então, às vezes, eu faço alguns trabalhos com os meninos que os outros professores ficam assim, mas como é que é? Não é culpa deles. Eles não têm um preparo, porque eles não tiveram curso. É culpa de quem os colocou ali. Então, isso é uma coisa muito preocupante, que volte a se exigir esse curso de pós-graduação, esse curso de educação especial. Porque a pessoa tem que ter um preparo mínimo para trabalhar com os alunos, porque cada um precisa de um de um. E outra coisa, dentro disso aí, a valorização do trabalho da educação especial, do que é feito ali com os alunos. Eu vou citar só um exemplo para vocês. Antes de eu assumir a direção da escola, eu recebi três prêmios, três prêmios que eu levei para a escola do doutor João Moreira Salles. Essa aqui é uma mãe. Na época, o aluno dela participava. Eu a convidei, porque eu, quando eu recebi o comunicado da premiação, eu tinha direito a convidar. Era eu, a diretora da escola, e eu tinha direito a convidar mais uma pessoa. Falei, então, vou convidar a presidente da associação, porque ela vai representando todos os pais. E ela participou. Nós ganhamos, gente, um prêmio que me orgulha muito. Nós ganhamos o primeiro lugar, foi a melhor experiência pedagógica da região metropolitana de Belo Horizonte do concurso Semeando 2010. Foi uma premiação maravilhosa. E a maior surpresa minha, porque, quando eu concorri, eu não sabia. Se eu soubesse, acho que eu nem tinha concorrido. Eu não sabia que a escola especial estava concorrendo junto com as comuns. Eu achava que era assim, a escola comum concorria em uma categoria, a escola especial em outra. Eu achei que as escolas, nós da escola especial, estávamos concorrendo entre nós. Não, a gente estava concorrendo com todas. E a minha surpresa foi maior, porque, na época, eu trabalhava na escola João Moreira e trabalhava na escola Pandiaca Lógeras, que é aqui, aqui do lado da Assembleia. é uma escola, modelo, praticamente, é uma escola top, se pode se dizer, da secretaria. E a escola Pandiaca estava concorrendo, eles estavam fazendo também, desenvolvendo projeto, e o projeto que eu fiz na escola especial ganhou deles. Então, isso, para mim, foi um orgulho. Eu falei, gente, o Pandiaca faz aquelas coisas maravilhosas, eu trabalho lá, que faz... o nosso projeto aqui com o nosso deficiente ganhou deles. Então, assim, foi este prêmio. Em 2010, um outro projeto que eu desenvolvia com os meninos, que era o projeto Orte Urbanário Vertical para Cadeirantes, ele foi selecionado pelo Congresso de Educação Ambiental da Bacia do Rio Arrudas. E, em 2014, eu, novamente, ganhei o Premiando Educação do projeto Manuelzão. Inclusive, na página do Manuelzão, entrando lá no site, tem a foto, minha com eles, recebendo o prêmio. E a minha surpresa maior, que, assim, não por mim, mas pelos alunos, para eles, isso foi uma alegria, uma felicidade enorme. Saiu publicado na revista, no jornal do Manuelzão, saiu no site, na revista do concurso Semeando. E eles não tiveram nenhum reconhecimento da secretaria, nada, nenhuma consideração, nada, assim, sabe? Uma escola especial ganhou, os alunos tais ganharam. Então, assim, falta essa valorização. Então, assim, realmente, a escola especial é muito deixada de lado. Muito, muito. Ok, Cedinho. Obrigado. A nossa assessoria, eu sei que tem feito as anotações, mas, de todas as falas aqui, surgiram ideias e pontuações que nós vamos criar esse ambiente de debate com o governo depois. eu fiquei muito satisfeito porque nós falamos aí na sua fala, Cedinho, fala sobre qualificação, preparo, e já existe uma legislação bem antiga que versa sobre esse tema. Era cumprida e deixou de ser cumprida. Então, foi muito oportuno também a fala de cada uma. Eu quero passar a palavra para a Valéria Silva Cordeiro, que é diretor da Escola Estadual Amar Neves Barreto, que também brilhanta os nossos trabalhos. A palavra está com a senhora, Valéria. Boa tarde a todos. Agradecendo aqui à mesa pelo convite. Frente a todas as discussões que foi falado, eu queria só complementar algo que eu vejo hoje no doutor Amar e que eu não sei se é diferente nas outras escolas. É a matrícula. Ela tem que ser autorizada pela Secretaria de Educação. Eu não tenho autonomia, mesmo a minha equipe fazendo todo o trabalho, com o TO, com o Fono, com o Assistente Social. Toda a equipe, ainda assim, eu tenho que aguardar 15, 20 dias para que essa matrícula seja liberada. Isso causa um anseio grande nos pais em ligar para a escola todo dia e já liberou, não liberou, por que não foi liberado? Então, isso assim causa uma certa angústia para quem está enquanto pai. Eu acho que o pai nessa situação ainda maior é ficar nessa espera, nessa expectativa. E o aluno também. se o pai está aguardando, o aluno também está. A verba nossa é muito pequena devido à quantidade de alunos que nós temos frente às outras escolas, com 300, com 500, com 1.500 alunos ou até mais. A nossa verba é pequena em que a gente tem que ficar ali e fazer uma divisa, uma somatória para o que nós vamos comprar, sendo que tudo é essencial, mas eu tenho que, entre merenda e uma cortina, o que é mais útil? O que é a demanda do momento? A formação dos professores. A nossa escola, eu tenho 8, 10, 12 alunos com especificidade diferente dentro de uma sala de aula em que eu não tenho professor de apoio. Imagina, para o meu professor, eu tenho professores lá que estão há 20, 10, 12 anos na educação especial, mas não é o caso da EJA, por exemplo, que não pede a formação. E aí a gente vê os professores perdidos, às vezes, não porque eles não querem atender aos alunos, mas porque ele também não tem esse preparo. E aí eu não tenho um orientador, eu não tenho um supervisor, que a lei 9381, 9381, barra 86, me abrange. Me abrange também um diretor, um vice-diretor. E eu não tenho essa função para me ajudar a dinamizar na escola, o meu pedagógico vai dar problema, vai dar interferência, para o aluno também vai causar um desfalque na concepção dele do aprendizado e já em outros setores dentro da educação do atendimento. E as demandas que são cobradas em uma escola regular também serem cobradas na mesma medida da escola de educação especial. Eu estou há sete meses na educação especial como diretora do doutor Mário Neves Barreto. Eu acho que, às vezes, nem aqueles e-mails que a gente tem tempo e tem demanda para atender, a nossa escola, mesmo com poucos alunos, ela tem uma deficiência, uma especificidade muito maior de atendimento. E, às vezes, isso me toma um tempo para resolver uma demanda que eu vou afastar um pouco do pedagógico ou de outras questões que fazem parte da escola de educação especial. E, quando nós pedimos um vice, um supervisor, um orientador, a resolução briga comigo porque eu não tenho quantitativo de alunos, mas a lei me abona e me dá lá esses funcionários. Aí, como fica essa questão? Muito rapidamente, Valéria, eu estive na escola, nós estivemos lá e eu constatei, para quem não conhece a escola Amar Neves Barreto, lá funcionou antigamente a FEBEM. Então, as salas não são boas, bonitas, como são da Pestalose. Mas lá é... Não, mas eu estou dizendo que a estrutura é diferente. É diferente. Não tem ventilação, porta estreita. Eu fui ver o professor de música numa sala, sabe? Chama muita atenção que aquela estrutura não é a estrutura ideal para aqueles alunos. No depoimento daquela minha visita, a mãe chegou com três crianças lá e falou, eu vim matricular. Nós não podemos. Não é ordem minha, o Estado é que não deixa. Não vai matricular, não. Eu vou levar minha filha embora e vou dar veneno para elas lá em casa. Sim, senhora. declaração, se não matricular, isso é da escola do Barreiro. Ali é maior do que quantas cidades de Minas, aquela região, Tirol, Milionários, o tamanho daquela região. A escola, a escola, a Marnezes Barreto, é uma escola fantástica do ponto de vista do envolvimento dos funcionários. Eu achei maravilhoso o envolvimento de todos. Ali parecia que realmente era uma grande família. uma grande família. Então, eu fiquei muito feliz com boa parte do que encontrei e fiquei preocupado com outra parte que eu encontrei nessa escola. Então, realmente, chamo muita atenção e a diretora hoje nos relata aqui que realmente precisa melhorar. Então, continua precisando. Continua precisando, porque nós conhecemos de perto essa realidade. Eu quero parabenizar pela fala e tudo aqui que foi colocado, nós vamos compor a nossa pauta para reunião com a secretária e o Alex junto, porque já me perguntou como é que nós podemos produzir o vídeo ou o documento dessa nossa audiência. Aqui tudo que fala é escrito. Então, nós temos as notas taquigráficas dessa nossa reunião, tudo que colocou aqui. Então, nós vamos enviar a secretária de Estado e Educação, o Alex vai tomar conhecimento desse documento e as pautas discutidas. Até porque já chegou para mim aqui uma pergunta como fazer para sugerir ao representante do Estado que convoque os diretores das escolas especiais para discutir a minuta do documento da Educação Especial que será publicada esse mês. Então, vai ser publicada. E como é que vocês vão discutir, como é que vocês vão tomar conhecimento? Já que vocês não existem em rede, vocês não existem, o Estado não organiza essas escolas para capacitar, para discutir, para tomar decisões, cada uma faz na sua região, na sua cidade, aquilo que acha que é melhor. Eu quero passar a palavra para a Eusânia, também falei antes da senhora chegar que nós estivemos lá, lá vocês têm uma qualidade, uma condição que outras não têm, aquele médico que atende lá, aquilo ali, é uma benção, um médico daquele adotar a escola, a Luísio, a doutora Luísio, aquele homem deve concorrer a exemplo, ele é um exemplo, ele adotou a escola, dona Argentina, vai lá, examina os alunos, receita, ama a escola e briga pela escola, é um médico, é um médico, psiquiatra, que adotou a escola, e vimos lá na ocasião da nossa visita que não tinha alimento na escola à época da minha visita, porque tinha um problema no caixa escolar que o Estado não mandava recursos, então vocês viviam de doações lá, dava um pedacinho de carne, um pouquinho de verdura para fazer para os alunos, tudo isso na escola, num bairro tão bem localizado, o bairro Serra, não é uma escola boa, então, essa realidade nós estamos vivenciando há muito tempo, só que nós precisamos vivenciar e tomar a posição, sabe, nós temos que ter meta para frente, o objetivo desse nosso se encontre hoje. Elzânia, eu queria passar a palavra para a senhora para falar da experiência da escola estadual dona argentina. Boa tarde a todos. Está sem sono o microfone. Eu comecei... Mais perto do microfone, por favor. Eu até cheguei e fiquei como ouvinte ali, mas o deputado esteve na escola, eu trabalho na escola há 16 anos, na direção estou há três meses. E o que nós podemos falar aqui é que a escola especial pede ajuda. Eu acho que nós temos que unir forças para uma causa tão importante. Nós vemos... Eu sou dos dois sistemas, eu sou da escola comum também, sou professora há 20 anos no ensino regular, e eu posso, como a mãe ali falou, fazer parte das duas realidades. Uma realidade, não sou totalmente contra a inclusão, eu acho que a inclusão vem e eles têm que ter um preparo para ir até as escolas e observar quais são as possibilidades de quais alunos a gente deve praticar a inclusão, se esse aluno está aberto a essa inclusão, se a família está aberta à inclusão, porque pode ser um complicador e um retrocesso na vida de um aluno que a gente cuidou durante tanto tempo. A escola especial, eu acho que todos os cidadãos, como essas famílias de crianças especiais, eles têm o direito desse amparo. Então, é uma luta diária que a gente tem ali. E a inclusão no papel, ela traz várias possibilidades que, quando a gente lê, a gente acha que pode acontecer, mas ela pode acontecer para alguns, para muitos, não, gente. A maioria, não. Cada aluno, ele tem o seu tipo de deficiência, ele tem o seu grau de deficiência. Então, eu posso receber um aluno, eu trabalhei agora no início do ano com alunos nossos que foram incluídos, como professora deles e trabalhando. Então, era um facilitador, porque eu estava nos dois ambientes, nas duas escolas. e o professor de apoio, ele fica ali, muitos novatos, tentando se inteirar da situação, de atender aquele aluno. Ele faz um curso, é uma novidade na inclusão, o professor de apoio tem pouco tempo. E o professor que leciona, ele tem a dificuldade da falta de preparo. nós não temos, nós, eu que estou nas duas, eu tinha uma facilidade maior, mas meus colegas, eles ficavam totalmente perdidos. Como fazer? Como receber? Como preparar o material? Então, é preciso ter um cuidado, eu acho que é preciso ter um olhar especial para eles. A gente tem também, agora, esse ano, a gente teve o projeto das oficinas, recebemos esses alunos, alguns pais aceitaram, poucos pais aceitaram a inclusão, muitos não, alguns estão só frequentando a oficina na escola e os que não retornaram e não quiseram a inclusão estão fora. Então, a gente precisa ter esse cuidado, eu acho que precisa ter esse olhar. A gente está aqui para pedir essa ajuda, principalmente. Elzane, a senhora toca em uma parte que nos chama a atenção para o envolvimento amplo. Veja bem, nós temos aqui quantas diretoras? Uma, duas, três, quatro diretoras. Não é isso? Quatro diretoras. Aqui, as quatro primeiras aqui são diretoras. dois deputados, nós éramos quatro, tem dois, e o Alex que representa o governo. Tudo que vai acontecer daqui para frente, o que pode melhorar, é nesse ambiente que nós vamos estar buscando esse fato, o acontecimento. Então, a Assembleia tem sido partícipe, ativa, e muitas das conquistas saíram de audiências como essa. pelo que representa o poder legislativo junto ao governo, as nossas obrigações, nós temos que achar soluções. E ouvindo cada uma dessas ponderações é que nós vamos buscá-las, aperfeiçoar, melhorar, porque lá na Dona Argentina a constatação que nós tivemos lá na época é que 60% dos alunos que tentaram inclusão voltaram para casa. Lá na Dona Argentina, 60%. Quando saíam, eu ouvi depoimentos de pais lá e mães, quando saíam para ir para a escola comum, choravam. E, quando vinha para a escola, já estava esperando pronta na porta da sala, a mãe, vamos, 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 está na hora da minha escola. Quando ia para tentar fazer a inclusão, não queriam entrar no carro para ir para a escola da inclusão, porque não havia esse ambiente, não foi preparado. E também com referência à deficiência. Nós sabemos que algumas pessoas, dependendo da deficiência severa, ela não vai conseguir ser inclusa. Não vai, não tem jeito. O ambiente da escola, escolas particulares aqui em Belo Horizonte, nós vamos ter uma audiência aqui, o requerimento é do professor Clayton, para debater a recusa de matrícula de crianças com autismo nas escolas particulares. É um problema. Eles não querem para as escolas particulares. A senhora entendeu? Na verdade, também, a própria escola particular, ela tem essa dificuldade da estrutura para receber o aluno. Então, não quer, e se não vai para lá, o pai não pode matricular, tem que ter a escola especial. Eu queria, nesse momento, que a Tius vai complementar. Ok, a diretora da escola de Itoitaba, é a Tius da escola estadual especial, Risoleta Neves. Boa tarde, de novo. Eu vou até virar aqui, porque eu quero me dirigir ao professor Alex, que, quando eu fui convidada para participar dessa audiência hoje, a Janice conversou comigo e falou assim que era para a gente falar das práticas exitosas das escolas especiais. Ouvindo aqui as minhas colegas, ouvindo o Cidinha, que já foi diretora também, o que eu senti? Que as nossas escolas especiais, elas estão em sofrimento. E é um sofrimento muito grande. Nos últimos quatro anos, que é o período que eu estou na gestão da escola especial, nós não tivemos o convite para vir a Belo Horizonte para fazer nenhuma capacitação. Estamos lá, cada um realizando a sua maneira, o melhor trabalho possível. Se fosse para falarmos de práticas exitosas aqui hoje, acredito eu, que cada uma tararia um caminhão de coisas maravilhosas que acontecem dentro de cada uma das nossas escolas especiais. Porque são muitas coisas que acontecem no chão da escola. A gente percebe hoje, professor, que quando você vê um aluno de 18 anos aprender a escrever o próprio nome, quando você consegue que ele chegue aos 18 anos e aprenda a tomar banho sozinho, isso é uma vitória, é uma conquista muito grande que só é possível para aquele aluno que está na escola especial. Hoje, eu sinto que a gente nada contra a maré nessa política de inclusão que começou lá em 2008. A gente sente, e eu não sei se é o sentimento das minhas colegas, a gente sente como se a gente estivesse lutando contra uma coisa que todos querem acabar, que todos querem que não exista mais. E o que eu gostaria de pedir, a sensibilidade desse governo para que entendesse que as escolas especiais são fundamentais tanto para os alunos com deficiências severas quanto para o processo de inclusão. Nós temos aí um Estado gigantesco que eu sei que se esforça da melhor maneira possível para fazer a inclusão, mas que ainda precisa melhorar muito. Hoje, nós sentimos, eu escutei que as meninas falando, fiquei até chocada, que as escolas ainda não conseguem matricular os alunos de maneira tranquila. Isso é um direito que os pais têm, um direito assegurado por lei. Por que esse direito ainda não está sendo garantido para as escolas especiais? Qual é o entendimento da Secretaria de Estado para com as escolas especiais? É isso que a gente queria entender, porque a gente se sente muito, muito à margem, à margem do sistema, à margem da Secretaria de Estado. Porque, quando a gente lê uma resolução de designação, lá fala, muitas vezes, do conservatório, do SESEC, fala-se tão pouco das especificidades da escola especial. Nós gostaríamos de ter essa atenção da secretária para que ela nos ouça, para que ela conheça as nossas realidades, para que ela conheça o trabalho maravilhoso que é feito nessas escolas e que esse trabalho possa ser valorizado pela Secretaria de Estado. Porque, nos últimos quatro anos, nós não sentimos nenhuma valorização, muito pelo contrário, não é, meninas? Nós sentimos um peso e uma carga muito grande por sermos de escola especial. Então, isso traz, isso gera um sofrimento, isso traz uma dor muito grande para a gente. E eu queria colocar algumas questões aqui. Quando a gente fala do aluno que está no percurso escolar, a gente sabe que o percurso escolar é um direito do aluno. Só que, hoje, as nossas escolas especiais, como elas são seriadas, o aluno só pode ficar lá até a quinta série, até o quinto ano. Depois, ele tem que ir para a rede comum. Foi feito, alguns anos atrás, o projeto da EJA para adequar a escolarização daqueles alunos que estavam com idade avançada e que precisavam concluir o percurso escolar. Só que, hoje, nós não temos mais demanda de EJA, porque o aluno conclui o ensino fundamental com, no máximo, 12, 13 anos. e ele só ingressa na EJA aos 15. A minha escola, em Itutaba, eu acredito que é a única em Minas Gerais que tem do sexto ao nono ano para os alunos da educação especial. E o trabalho que a gente faz lá é fantástico. Os meus professores do sexto ao nono ano são todos habilitados em pós-graduação da educação especial. Nós desenvolvemos um trabalho com salas por disciplina. Então, nós temos a sala de linguagem, a sala de matemática, a sala de ciências humanas e de ciências da natureza. E aquela sala é preparada para receber aquele aluno. E quem são os alunos que estão lá do sexto ao nono ano? São aqueles alunos que, até o quinto ano, não adquiriram condições básicas para estar na escola comum. Porque, quando a gente fala, e as meninas falaram que a dona Vilma falou aqui do professor de apoio, ele é fundamental em alguns casos, mas, em muitos casos, ele constrange o aluno. Ele traz para o aluno um sentimento de diferença. O aluno fica, às vezes, incomodado de estar ali e de ter um professor ao lado dele o tempo todo. É um direito, claro, é um direito, sim. E, em muitos casos, ele é fundamental. Mas o que nós estamos aqui hoje tentando trazer um pouquinho para vocês é dessa necessidade de um olhar de carinho, de acolhimento da Secretaria de Estado para com as escolas especiais. Porque a gente está muito sofrido, viu, professor? A gente sofreu muito nesses últimos anos e a gente precisa de apoio, de socorro e de acolhimento também. E uma sugestão que eu quero dar, só para finalizar a minha fala, que foi uma coisa que a gente viu lá em Brasília e que foi que eu achei muito interessante, que é a banca avaliadora para os profissionais que vão atuar na educação especial, seja para aqueles que vão atuar na escola especial ou como professor de apoio, professor de sala recurso. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê no mercado hoje muitos profissionais que entraram porque tinham título, mas que não tem nenhum preparo para estar no cargo que ocupam. Eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada, espero que daqui saiam bons frutos. Obrigada, obrigada, deputados. Nós é que agradecemos a participação da senhora. A diretora de Itajubá, Neide, ela manda uma mensagem, está acompanhando lá em Itajubá direto, ela diz parabéns a essa ótima reunião, estou acompanhando. A Secretaria de Estado precisa se atentar para a 9381 de 86. Que é a única resolução que a gente... Que a 9381 é a única resolução que traz algumas orientações sobre... É a única resolução. A educação especial. Só que algumas coisas são respeitadas e outras não. Ok. Eu queria pedir à assessoria que se atentasse para a resolução 9381 de 86 e o requerimento também de autoria do professor Cleito e nosso é se a resolução é cumprida na sua integralidade, se alguns não são e por que não são cumpridos. Os que não são cumpridos ou por que não são cumpridos. Isso o professor Cleito quiser melhorar depois, na capacitação e experiência do mesmo, sugerir à nossa assessoria a confecção do requerimento. A gente estava esperando aqui hoje mais uma participação junto com o Alexis. O Alexis é diretor da Diretoria de Modalidade e Temática da Secretaria de Educação de Minas Gerais, representando aqui, claro, também a secretária. Mas estava convidada e estava confirmada à presença da subsecretária subsecretária de Educação. Esther, coordenadora da Educação Especial de Minas Gerais. Então, quer dizer, a presença dela ao lado do Alexis, a gente teria também ainda mais, não que ele não seja de tudo o único capaz, é capaz, mas a dela, pela representatividade do cargo, teria conosco aqui uma oportunidade de dizer o que ela pensa, o que ela faz, o que ela quer fazer, o que pode ser feito. Então, eu só queria deixar registrado que a confirmação e o não comparecimento foi ruim. Eu não vou deixar o Alexis dimensionar, porque eu estaria omitindo uma informação que é muito importante para o debate. Esther Augusta, ela, coordenadora de Educação Especial, Então, se as diretores vieram, umas vieram até de tão longe e a coordenadora não veio e não se manifestou, é chato, porque nós temos tanta expectativa, a diretora Catiúcio diz agora que vem aqui com tanto sonho, com tantos desejos e não se tem uma responsável, é chato. Eu queria só deixar registrado, antes de passar, com alegria, agradecer a presença do Alex Campos Alves, diretor da Diretoria de Modalidade de Ensino e Temáticas Especiais da Secretaria de Estado de Educação. Qual a palavra, Alex? Boa tarde a todos, membros da mesa, diretoras, um abraço para a diretora Neite que está nos assistindo aí, a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, porque a gente ouve falar assim, o representante do Estado fica uma coisa muito fria, não é? Então, só me apresentar rapidamente, eu sou professor de língua portuguesa, venho do chão da sala, trabalho muitos anos na rede estadual como professor e na rede privada também. Fui diretor de escola estadual numa escola de periferia, uma área de alta vulnerabilidade, depois passei no concurso para inspetor, conheci a parecida, lá no João Moreira Salles, tive a oportunidade de trabalhar lá, de acompanhar. Sou inspetor de carreira hoje e fui convidado para assumir a diretoria de modalidades de ensino e temáticas da Secretaria de Estado de Educação. Também posso entrar em exercício no dia 19 de agosto, eu me lembro que uma semana depois eu estive aqui na audiência pública da APAI, então não completei nem dois meses ainda, mas posso dizer que nesse pequeno período algumas coisas a gente já conseguiu mensurar e nesse momento que vocês falaram aí, tudo que vocês trouxeram, eu me identifiquei e posso dizer que muita coisa do que nós pensamos neste início vai ao encontro do que vocês nos apresentaram. A Ester não pôde estar presente por uma outra solicitação, mas ela cuida mais da parte pedagógica e que é subordinada à nossa diretoria, diretoria de modalidades de ensino, cuida da educação especial, educação indígena, quilombola, do campo e as temáticas especiais, a transversalidade curricular, o programa de convivência democrática, questão da educação ambiental, questão da saúde na escola e todas essas temáticas. O que eu posso dizer de início é que a secretária Júlia é uma pessoa muito sensível a essas questões. O deputado já a conheceu. Na semana passada mesmo, quarta-feira, eu estive no gabinete dela e, desde quando eu cheguei, prezados, me foi apresentada uma proposta de trabalho para que nós desenvolvêssemos em três frentes. A escola inclusiva, a escola comum que recebe os alunos com deficiência. Por quê? Porque nós não podemos ser radicais ao extremo. Nós sabemos que tem pais que preferem colocar seus filhos na escola inclusiva e que, até dependendo do grau de comprometimento desse educando, é ali o desenvolvimento dele e vai ser até melhor. A segunda frente é a escola exclusiva, que são as 24 escolas de educação especial que nós temos em todo o estado de Minas Gerais. E a terceira frente, que são as OSC, são as organizações da sociedade civil. A maior delas é a PAI, mas nós temos também Caminhos para Jesus, Fundação Dom Bosco e outras. Com relação a tudo que foi falado aqui, a primeira coisa é que nós temos um cronograma e eu fiquei pensando o tempo todo enquanto eu ouvia vocês, como seria bom vocês estarem ali, embora eu seja do chão de sala, e às vezes as pessoas pensam que todo mundo que está ali na secretaria só fica na mesa, no ar-condicionado, não. E no nosso cronograma está prevista uma convocação para as 24 escolas ainda nesse mês de outubro. Eu fiquei lamentando que nós não conseguíssemos ter convocado vocês antes para ouvi-los, mas isso mostra que nós estamos caminhando, estamos sintonizados. Então, ainda no mês de outubro, no máximo, no máximo, na primeira semana de novembro, nós vamos nos encontrar, porque eu cuido dessa parte mais estrutural, a Esther vai conversar com vocês a parte mais do pedagógico, podem ficar tranquilos, vocês serão recebidos ali na cidade administrativa, e nós vamos conversar sobre todos esses temas que vocês nos apresentaram aqui. Está ok? Essas três frentes que foram apresentadas para mim pela secretária Júlia, Elas sempre partem do princípio do pai escolher onde ele quer matricular o seu filho. Isso aqui que eu estou falando, o que eu percebi, o que parece que aconteceu durante algum tempo, é que havia uma tendência de terminalidade da educação inclusiva nas escolas exclusivas de educação especial, mas essa não é a visão desta gestão, pelo menos da secretária Júlia, e não a nossa também. A visão é de poder oferecer às famílias, aos pais ou responsáveis, a oportunidade de escolher onde querem colocar os seus filhos. Então, quando era negada a oportunidade da matrícula, era por causa desse viés de se pensar na inclusão 100%, e... Estou até emocionado já, de pensar nessa inclusão 100%, então, por isso, dificuldades na matrícula nas escolas especiais. É óbvio que, para nós recomeçarmos esse trabalho, nós precisamos primeiro ver, no meu caso, principalmente, como diretor de modalidade de ensino, a situação em que as escolas se encontram. Vocês devem ter recebido ou respondido, não sei, pelo menos nós recebemos ontem das superintendências, um relatório do funcionamento da atual condição de todas as escolas do Estado de Milagres, 3.620. E, em especial, para mim, a diretoria das 24 escolas. Vocês devem ter respondido a isso bem recentemente. Então, a partir disso, que nós também vamos colocar no nosso planejamento a forma que nós vamos poder retomar essas atividades. A diretora Neide, ela coloca aqui sobre a questão da EJA, não é isso? E da equipe multiprofissional? Não. Você tem que responder tantas perguntas, para tocar o bonde. Então, está bom. A questão da equipe também, multiprofissional, foi nos colocada. Por quê? Não vai... Primeiro, eu posso garantir para vocês que não é intenção de fechar nenhuma escola. Muito pelo contrário. A intenção é que nós dêmos o suporte possível para que essas escolas funcionem e dê ao aluno não só, como disse, acho que foi a nossa ilustre, ali a penúltima, eu não me recordo o nome, mas não só a questão da escolarização, mas a questão da dignidade da pessoa humana. Porque nós não estamos falando, como foi bem dito na outra audiência, mas agora também, nós não estamos falando de favor nenhum que nós estamos prestando como servidores públicos, nós estamos falando de direitos. A senhora quer fazer uma parte? Complementando aí a questão do pertencimento do aluno. Sim. Quando ela fala meu filho não quis ficar, ele quis ir embora, ele não se sentiu pertencimento, aquela unidade veio para ele, não abraçou a ele. Quando ele foi para a outra, ele se sentiu inserido nesse espaço. Isso. Por isso que nós partimos desse princípio de que o pai faça a escolha. A equipe multidisciplinar, ela pode dar uma orientação para os pais qual que é a melhor opção para o filho, mas a escolha é da família. E dentro dessa equipe multidisciplinar, diretora Neide, já foi nos apresentado, é óbvio que nós temos medidas que nós vamos tomar em curto, média, algumas são em longo prazo, como, por exemplo, a criação de um CREI, não sei se vocês conhecem, que é o Centro de Referência em Educação Inclusiva, nós temos um em Diamantina, é uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, tem fonodiólogo, psicólogo, terapeuta, ocupacional, então, uma das propostas da Secretaria de Educação é que haja um CREI em cada superintendência regional de ensino, pelo menos para começar. eu não posso fazer nenhuma promessa aqui que a gente não vai conseguir cumprir, eu posso falar de diretrizes que a gente tem inicialmente, pelo menos, para começar, porque a gente precisa, pelo menos, dar um primeiro passo. Então, a intenção da criação desses CREIs é em cada uma das 47 superintendências. A questão da formação dos professores também é uma questão que foi uma das primeiras que foi levantada por mim lá, quando cheguei à diretoria, porque a resolução realmente, ela não exige que o professor da EJA não tenha essa formação. Essa já é uma das mudanças que vai sair na próxima resolução de designação. Mas, não só isso, não só exigir que o professor tenha habilitação, mas que ele seja qualificado constantemente. Então, em parceria com a escola de formação, com a antiga magistra, também já estamos pensando na formação continuada desses professores, porque a gente precisa estar em constante atualização. Desculpe falar no gerúndio, mas é porque... Está dando para compreender. tem que ser contínua essa formação. A questão do currículo é uma coisa que também vai ser discutida com vocês, que eu não quero antecipar. Por quê? Porque eu sei que vocês, quando da convocação, vão levar todas as propostas que nós vamos ouvir ali e que vai ser um debate muito mais longo do que esse. Toda política política pública, ela tem que ser, como o deputado falou, e o deputado do professor Cleiton, tem que ser levada em consideração os diferentes. Eu não vou entrar aqui, obviamente, na questão política, quando ele levantou dos jovens de futuro, porque não é da minha alçada, mas posso dizer que toda política é levada em conta as peculiaridades de cada aluno. Então, obviamente, que no plano de... no PPP de cada escola, as escolas de vocês devem estar fazendo itinerário avaliativo também, são inseridas todas essas questões para atender a esses alunos com deficiência, não só nas escolas, nas escolas exclusivas, mas também nas escolas inclusivas. É, obviamente, também levando em consideração a especificidade de cada escola, de cada região, porque a gente também não tem como, às vezes, instituir, sem levar em consideração as minúcias de cada comunidade atendida, em determinados programas ou projetos. Ontem mesmo eu estava conversando com um outro coordenador da minha diretoria, minha diretoria tem muitas especificidades, nós temos também os conservatórios estaduais de música, que são 12, e nós também estamos pensando já com a equipe como também atender a esses alunos nos conservatórios de música, ou se haveria a possibilidade também do professor ir às escolas. Então, são coisas que em 45 dias a gente já levantou e que vão em encontro do que vocês estão trazendo. Obviamente que, na hora de colocar tudo em prática, vão surgir muitas situações que a gente não conseguiu prever. A gente tem que ser honestos quanto a isso. E aí nós vamos trabalhar cada uma de acordo com o que for aparecendo. eu fui anotando muita coisa aqui. Vamos continuar. A ex-diretora Vilma, ela falou uma coisa interessante, que ela conseguiu visitar as 45 escolas na época que ela ocupou esse mesmo cargo que eu ocupo hoje. e eu espero ter essa possibilidade também de poder visitar as 24 escolas durante o período que estiver ali. a questão da sala de recursos. Nós também solicitamos nesse relatório como que estão as condições de atendimento, porque não é só o espaço físico. Precisa saber como que está sendo ofertado esse atendimento. O professor de apoio é uma coisa, uma questão também que nós estamos discutindo. Por quê? O professor de apoio ele é necessário e, às vezes, alguém falou aqui que o aluno às vezes se sente até... Mas, por outro lado, existem pais que até entram na justiça solicitando o professor de apoio. Então, nós, como secretário de educação, nós temos que olhar todos os lados. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos já preparando uma nova forma de acompanhamento do professor de apoio para que ele não seja apenas um babá dentro da sala de aula, para que ele faça um trabalho realmente pedagógico juntamente com o regente daquela... o regente de turma ou o regente de aula. Principalmente através do PDI e de outros instrumentos que nós estamos já trabalhando para começar a implantar já no início do ano que vem de preferência. E a questão também da avaliação. Avaliação, as atividades que nós vemos que muitas vezes não são elaboradas de acordo com a necessidade de cada educando. Isso é algo que nós vamos acompanhar com muita atenção. A questão da rede de proteção ou rede de saúde, nós não sabemos que nome dar ainda, mas também foi algo que a nossa secretária nos colocou para nós também em consonância com a saúde e assistência social, nós criarmos essa rede, inclusive, quando da publicação das diretrizes e da nova resolução, que já está sendo preparada, mas não seria publicada sem ouvir vocês. Realmente, esse documento, nós já temos uma minuta, mas não seria publicado sem ouvir vocês. É porque, infelizmente, nós não tivemos tempo de convocá-los antes de ter essa conversa. Nós somos um pouquinho para o espetáculo. Mas por isso que o diálogo é importante. É claro. Exatamente, para vocês até saberem o que está acontecendo. essa rede, inclusive, vai ser feito esse mapeamento. Por quê? Porque, às vezes, a própria família não tem conhecimento que o filho tem uma necessidade, uma deficiência. Então, quando a escola, como detectar essa dificuldade do aluno, vai ser apresentada ao pai essa rede de cuidados em que ele vai ser encaminhado da criança, ou educando, e ele é avaliado. E, a partir disso, nós podemos atuar entendendo se há ou não a necessidade de um encaminhamento para uma escola especial, para um professor de apoio, ou se não há essa necessidade. Ok? A equipe multiprofissional, eu já falei, ela existe nas escolas especiais. Nós estamos analisando o novo comportamento porque nós sabemos que, de uma escola para outra, às vezes, varia a necessidade de quais profissionais precisam existir nessa equipe multiprofissional, e também a criação dos CREI, que vai, e a ideia é que esse CREI, ele funcione numa escola comum e a equipe dá suporte às demais escolas da superintendência, para que não tenha... sim. Na equipe também multidisciplinar, havia... Mais alto, um pouquinho, só o microfone dela, por favor. Na equipe multidisciplinar, antes, havia também um enfermeiro na escola para dar a medicação para esses alunos. Existe a possibilidade de voltar dentro da equipe? Olha, isso tudo nós vamos discutir na nossa reunião, eu não posso te dizer agora se existe essa possibilidade, porque a minha parte é mais voltada para o pedagógico e o comporta já envolve outra subsecretaria. Mas, o que eu posso dizer para vocês é que todo o comporta está sendo analisado para atender as escolas e, principalmente, aos alunos da melhor maneira possível. O que havia antes e foi retirado. Aí, pensa na possibilidade dessa comporta da equipe e da possibilidade dele voltar. É bom só você levar essa informação que tinha e foi retirado. Sim. E, só aproveitando, a fala da Valéria, qualquer uma das senhoras que sentir no momento da fala do Alex e quiser pedir uma complementação de uma informação e uma sugestão, o façam, porque o momento é agora. Terminou a fala, terminou a audiência, qualquer uma das senhoras que estão aí, mesmo não diretores, pode interpelar, pedir uma explicação ou dar uma sugestão. Ok? Pode continuar, Alex, por favor. Então, só para fechar, eu acho que eu já falei, deu uma pincelada em quase tudo, mas é só para reforçar que essa questão da EJA é porque ela passou a ser por área de conhecimento, então, durante alguns anos, se não me engano, já tem uns quatro ou cinco, não é? 2012? 2012. Começou. que não tem a exigência dessa formação, mas, a partir dessa próxima resolução, a gente já colocou isso na pauta. Nós falamos aqui muito... ... ... Nós falamos muito aqui das oficinas pedagógicas. Sim. O financiamento das oficinas pedagógicas. Nós conhecemos um pouquinho de cada realidade. Há algum assunto? Sim, com certeza. Eu queria colocar uma observação em relação a essas oficinas pedagógicas, que eu acho importante. Nós... Porque o projeto, por exemplo, eu vou falar pela escola, a gente pode atender o aluno que ele foi incluído e que foi aluno da nossa escola. Só que a gente, por exemplo, na fala do deputado, a equipe técnica, ela já vem fazendo um trabalho em outras escolas com os alunos de inclusão, que não foram nossos alunos. E está havendo uma demanda solicitando que esses alunos que não foram nossos, que falam no projeto, a gente recebe um aluno que concluiu o EJA terceiro período na escola. Os que estão sendo atendidos, eles estão pedindo para frequentar essas oficinas. Então, a gente queria ver a possibilidade dessa abertura para eles. Sim, nós vamos fazer todas essas discussões, porque, por exemplo... Porque o aluno que vai para a inclusão, ele frequenta a escola comum num período e a escola especial no outro período. Ele complementa. Só que os que não são nossos, eles querem participar. E, até então, eles não podem. E as mães vão todo dia, não é? É, pedindo se pode... Eu entendi agora a pergunta. É aquilo que eu falei, essa parte toda nós vamos ouvir. Não posso prometer, porque aí já vai além da minha competência, mas está na nossa pauta. Como, por exemplo, discutir a questão da flexibilização. A flexibilização que é usada, muitas vezes, de forma equivocada. Isso tudo está na nossa pauta para a gente discutir na nossa reunião. Eu estou até tentando abrir aqui no meu e-mail o meu cronograma para provar que é verdade que estava na pauta, mas para vocês terem que não é... Para vocês verem que realmente está no nosso cronograma, planejado. E, assim, eu vi aqui, fiquei feliz. Fico triste de saber das condições que, às vezes, vocês estão trabalhando, mas fico feliz de saber que a gente, pelo menos, está pensando comumente, estamos coadunando. A Sandra, que é capacitadora do Núcleo de Capacitação da Escola Pestalose, quer fazer uma fala, interpelação, senhor. Alex, primeiro, assim, eu estou gostando muito do que você está falando. Eu estou gostando muito. Acho que todas. Estou gostando muito de você. Só uma questão aqui, com relação a essa questão de capacitação, porque, realmente, quando os professores da EJA chegaram na escola, eles chegaram sem formação nenhuma na educação especial, na educação inclusiva. Como nós temos o Núcleo lá dentro da Escola Pestalose, então, no começo, todos eles passaram por capacitação. Eles fizeram capacitação de 120 horas na educação inclusiva com a EJA em deficiência intelectual. Então, essa foi uma preocupação nossa de estar preparando, porque é complicado. Embora nós tivemos professores que nunca tinham visto um menino com deficiência, fizeram um trabalho fantástico na escola, que está lá até hoje. Mas eu continuo afirmando que formação de professor é fundamental, sim. Então, a gente só precisa... No caso da Pestalose, a gente começou com cursos de 120 horas uma semana por mês o dia inteiro. Então, nós tínhamos umas turmas, a gente abriu... Eram 36 vagas, nós abrimos 40 e a turma ficava lotada. Só que, no governo passado, não podia ser mais o dia inteiro, era no contraturno de trabalho, e professor não tem contraturno, gente. Todo professor trabalha o dia inteiro. Então, eu terminei um curso agora, no final do semestre passado, 36 vagas, eu tive seis professores fazendo. Por causa do contraturno. Porque eram seis professores que tinham o luxo de trabalhar um horário só. Sandra, a riqueza está muito perto, às vezes não enxerga, você fica procurando longe. A Pestalose é uma baita de uma estrutura, você é uma baita de um profissional, está dentro daquela escola. O Estado tem funcionário já preparado para fazer, boa vontade, capacitado. Falta organizar. Reorganizar a educação especial. Fazer com que o professor trabalhe fora do horário de trabalho. Onde é fora do horário de trabalho? À noite, às seis. Você conhece a Maria Alice? Deve ter ido lá no Pestalose, é uma servidora da minha equipe lá. Você conhece? Maria Alice... Sei, 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 sei. Pois é, ela sempre fala, inclusive, nós vamos visitar o Pestalose, porque lá já tem um espaço funcionando. A direita falou, precisa de algumas reformas, mas já está no nosso radar, como o CREI da Metropolitana. Inclusive, a Esther Augusta, ela foi minha aluna em um desses cursos. Ah, que legal. Está vendo? Eu queria acusar aqui também a presença do amigo, o vereador Rege. O Rege é regional de José Cabalcante, de Caraí, de Minas, do Cidio Aparecidinha. Nós temos muita amizade lá, está aí, bem distante, está participando conosco. Obrigado pela presença. Feliz em revê-lo. Muito obrigado. Pode continuar. Essa questão, porque todos nós começamos um dia e não tínhamos experiência. eu me lembro até hoje da minha primeira aula. Imagina, você chegando no noturno, as escolas costumavam fazer assim, primeiro A era o melhor, o B, mais ou menos. E eu comecei no primeiro... Do B para a frente era tudo mais difícil. Eu comecei no primeiro J. Foi minha primeira aula, recém-formada, então, vocês imaginam. Então, é natural, apesar de que a gente viu um boom de unisquinas com pós-graduado, mas, a partir do momento que o professor chega lá habilitado, a gente tem que também dar condições para ele trabalhar, seja com a formação continuada, com capacitações, a escola de formação vai entrar muito nisso aí. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês que nós vamos conversar na reunião, isso tudo está na nossa pauta, no nosso radar, só não quero criar expectativas de que nós vamos conseguir fazer coisas mirabolantes, mas a gente começa, vai parecer redundante, começa do começo. Então, pelo menos, um começo nós já temos. A professora, a diretora Neide de Itajubá, ela diz assim, muito obrigado ao professor Alex Campos pela atenção, estamos felizes com a convocação dos diretores das escolas especiais. Estamos precisando muito. Que bom. A Itajubá está te agradecendo. Você a cumprimentou no início da fala, ela está agradecendo aqui. Eu é que agradeço, em nome da Kelly, minha superintendente de políticas pedagógicas, e da subsecretária Geniana, e da secretária Júlia, a todos vocês. E, assim, tenho certeza que vai ser, essa é a primeira aqui, mas nós vamos ter muitas ainda lá na secretaria com vocês e com a equipe também. Eu gostaria só de complementar uma fala aqui da Sandra, que eu achei muito interessante, que nós estamos gostando. eu estou gostando muito, eu estou saindo aqui cheia de esperança. Eu acho que de todos os representantes da secretaria que nós tivemos aqui até hoje, foi o que parece que abstraiu melhor o nosso desejo, nossos anseios, nossas angústias. Eu não sei se vocês repararam nas minhas falas, que a gente, por enquanto, como eu conheço a realidade da ponta, lá da escola, como também lá de dentro, nós estamos apresentando, por enquanto, medidas simples e pontuais para já começar. Porque, se eu chegar aqui e prometer coisas do arco da velha, além de você sair achando que eu sou doido, depois eu vou ficar com a cara grande que nós não conseguimos compreender. Mas aqui, você falou coisas simples, mas coisas que a gente esperava ouvir há muito tempo e não ouvia de outras administrações anteriores. E mais uma outra fala da Sandra que eu quero complementar, que ela falou aqui a questão muito importante, que a educação não dá conta de tudo. Eu concordo plenamente, a educação não pode, ela não tem como arcar com tudo isso. Então, está na hora de a gente pegar as outras secretarias e pensar em outras atividades, além da escola, para esses meninos. Eu concordo plenamente com a Sandra nessa fala, porque nós temos, por exemplo, nós temos um projeto de centro de convivência para deficientes, que é pós-educação, que é a pós-concluída escolaridade, para trabalhar habilidades, sabe, com oficinas, com atividades artísticas, com um monte de coisa para esses alunos. Eu acho que precisa se pensar nisso. A gente precisa... Eu tenho esse projeto, é um projeto que eu sonho com ele há muitos anos, porque eu tenho um desejo muito grande de torná-lo realidade. Inclusive, com uma oficina que é assim, meio... Parece meio coisa de maluco, uma das oficinas é balada sem preconceito, só para você ter ideia como que a coisa é... Que é exatamente para trabalhar com esses alunos aquilo que eles veem o irmão fazer e que eles não dão conta de fazer. E, quando a gente fala dessa rede de cuidados, é de uma sensibilização para outros atores, mas também da comunidade, porque, infelizmente, vocês, diretoras, talvez vão concordar comigo, que a escola assumiu muitos papéis que ela não dá conta. E que não eram para ser dela mesmo, talvez. Mas a gente entende toda essa dificuldade, estamos trabalhando para isso. Gostaria, no primeiro dia que eu cheguei lá, a primeira semana foi muito tenso, porque a gente quer resolver tudo de uma hora para a outra. Mas, infelizmente, eu tive que entender que não vai desse jeito. Então, por isso que a gente vai paulatinamente, e espero que, ao final, não sei quanto tempo que estarei lá, que é um cargo em comissão, mas espero que, ao final do meu período ali, a gente tenha conseguido avançar pelo menos um pouquinho. Bom, nós todos aqui viemos para cá hoje trazendo, a princípio, sugestões, reclamações, ponderações, pontos negativos, positivos, da educação especial. Foi dito que nós faríamos aqui as declarações de experiências exitosas em nossas escolas, o que poderia ser copiado, colocado em outras também, e discutir os problemas de algumas para a gente buscar soluções. E o Alex deixou para o final, ouviu todo mundo atentamente aqui, as ponderações, os deputados, e ele queria, no final, claro, fazer essa colocação. eu só resumo em uma frase, me enche de esperança. A renovação da educação especial em Minas Gerais me enche de esperança mesmo. Nós, professor Cleiton, que visitamos o mandato anterior, nós visitamos as regiões todas do Estado, todas. Eu fui conhecer essa diretora em Tuiutaba, eu milito no sul do Estado, eu sou vizinho do Cleiton, ele da capital da Princesa do Sul, que é Varginha, e eu perto, que é Campo Belo. Mexemos muito ali, naquele canto do Estado. E fui conhecer lá em Tuiutaba. E, quando eu cheguei lá, eu já disse isso a ela, foi das audiências mais bonitas, teve choro lá na audiência, sabe, as mães estavam lá, porque queriam fechar, não podiam matricular ninguém. Não tinha matrícula lá, Alex. Então, nós vimos choro, foi tudo filmado, fotografado, foi maravilhosa a nossa visita em Tuiutaba, naquela oportunidade. Então, nós que percorremos, conhecemos, e você vem aqui hoje trazer essa posição, eu começo a pensar assim, educação em Minas, especial, tem rumo, agora vai criar. E nós vamos ter, por que eu estou falando agora? Nós vamos ter um debate aqui na Assembleia com a educação especial, a secretária vai vir aqui debater conosco, porque a Assembleia, a cada seis meses, faz o debate das ações do governo com a Assembleia. Nós cobramos, parabenizamos, entendemos. E eu queria convidar as diretoras da Escola de Belo Horizonte, porque trazer as do interior aqui, essa menina que vinha de Tuiutaba, chamar, pelo menos da região central, para representar, e nós podermos oportunizar uma fala de vocês com a própria secretária, até para agradecer, e colocar isso com mais força, porque agora, a partir do dia 17 de outubro, vocês virão aqui de mais longe, falar com a secretária, segundo o Alex, talvez no início de novembro já. Então, deixar essa porta aberta. Eu vou deixar o professor Cleiton conduzir esse final. Eu tenho uma audiência no BDMG, foi conseguida a duras penas, porque o presidente não podia nos atender, às 17h30. E aí, vocês vão ter, algumas querem falar, professor, V. Exª também vai concluir, e vai ter oportunidade de mais alguma pergunta. Eu queria antecipar a minha saída, porque eu tenho que estar lá no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais às 17h30. Então, para finalizar, eu saio daqui muito feliz. No início, eu dei entrevista na TV Assembleia, falei de novos caminhos, novas metas, e eu saio daqui achando que isso vai vir. O respeito, o cumprimento da legislação vai vir. Então, eu saio hoje cheio de esperança. Queria agradecer ao Alexis a participação aqui. Leve à secretária a nossa grande esperança depositada nela, no que foi colocado, e que isso se materialize para o bem e o agradecimento da Educação Especial Minas Gerais. Eu me despeço, porque tem que sair nesse momento o deputado professor Cleito, membro efetivo dessa comissão, presidirá os trabalhos e encaminhará o final dessa audiência. Obrigado a vocês. Desculpe, tem também que ausentar. Pessoal, eu também vou ter que sair, que eu tenho que voltar lá para a cidade administrativa ainda. Mas lá no Quem é Quem, do site da educação, tem lá o meu nome, o meu e-mail, o telefone, vocês podem entrar em contato lá. Quando eu falei, só deixar claro, porque às vezes pode haver algum questionamento, porque a gente sabe que a impessoalidade é dos princípios da administração pública. Eu que agradeço. Quando eu coloquei da minha sensibilização e da minha postura, que eu acho que Deus me privilegiou com essa trajetória, do chão da sala, direção, inspeção. Mas para... Porque é muito cobrada a agência a questão da impessoalidade, da legalidade, e são pilares da administração pública, mas isso não faz com que a gente deixe de ser humano. Então, gente, agradeço muito. Mas tem mais uma pergunta? Eu só queria fazer um comentário. O deputado falou ali que muitas... Ele foi numa audiência e houve muito choro. A gente que é mãe de filhos ditos normais, a gente tem aquela concepção de que a gente cria os filhos e os encaminha. Dá um encaminhamento, um estudo e direciona para o emprego para eles continuarem seguindo a vida. Quando a gente depara com a fala dele, que a gente vê as mães chorando, porque elas pensam assim, se a gente ficar sem essa escola, como que vamos fazer com nossos filhos? Eles vão ficar em casa o dia inteiro sem conseguir fazer nada. Então, assim, é um choro todo dia. A preocupação delas acaba que afeta todos nós. Porque os nossos vão. O delas, acabando esse percurso, vão ficar onde, vão fazer o quê? Mas pode ter certeza que essa não é a nossa intenção, não. Não sei o tanto que nós vamos conseguir andar, mas espero que a gente consiga andar o máximo possível. Vocês já têm um e-mail lá no site, vocês vão ser convocados para a reunião. Diretora Neide, estou te aguardando lá. Vamos nos conhecer. Alex, fica aqui só um minutinho. Alguém mais quer falar? Eu fui duro no começo, vou continuar sendo duro aqui, pelo seguinte, eu sei da questão, da visão da Júlia, que eu tenho elogiado bastante a secretária de Educação, do olhar humanitário, o fato dela também entender já o cenário da educação de Minas Gerais. Fico muito feliz de ter um professor chão de fábrica, me permita falar assim, de alguém que entende da educação, com esse olhar. A gente vê que a educação especial tem rumo, ela tem direcionamento, a secretaria de Educação sabe onde quer chegar, mas a minha preocupação são os homens que têm o dinheiro na mão do atual governo. Esse é o grande problema para mim, porque esses não têm o mesmo olhar que nós temos, que as professoras têm. São esses que eu chamei de higienistas no começo, são esses que eu chamei de excludentes no começo, são esses que eu disse que têm essa ideia, essa cabeça de transformar tudo em organização social. Então, leve os nossos elogios para a Júlia Santana, feliz demais por tê-lo aqui como parceiro dessa comissão, é uma comissão muito ativa, que tem um deputado sensível a essa causa, porque é avô de uma menina com deficiência, que é o deputado Zé Guilherme, que esteve aqui, um médico, o deputado Duarte Bestig, que dispensa comentários, o deputado professor Wehler, e um professor que... Falo sempre que tem 22 anos de trajetória na educação, mas, ao lidar com alunos especiais, eles muito mais me ensinaram do que eu ensinei. E nós temos um cuidado muito especial nessa comissão com esses que são, de certa forma, excluídos e marginalizados pela sociedade, tanto é que nós convocamos aqui uma audiência pública para discutir o que as escolas particulares de Belo Horizonte têm feito com esses alunos, porque têm rejeitado matrícula. Rejeitado matrícula. Não querem atender esses alunos. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o convite mais uma vez. E o contraditório faz parte da democracia, deputado e luz, deputado. A secretária Júlia e o povo que eu conheço também do governador, eu acredito que isso faz parte, esse debate de ideias. Então, mas aí você leva para o governador o nosso pedido para ele cumprir o mínimo constitucional que até agora não cumpriu com a educação. É só isso que a gente pede, o mínimo constitucional. Aí, quando a gente traz aqui para a Assembleia um projeto de lei para que isso seja cumprido, o partido do governador vem e veta o projeto. Só isso. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da área.